Olá, boa noite! Dia 14 de junho e nós estamos aqui mais uma vez falando, trazendo informação sobre a área da biologia, na verdade sobre essa grande área, sobre as diferentes atuações do biólogo e hoje nós vamos ter a oportunidade de receber dois nomes, duas pessoas que atuam e que estudam, um grupo bastante interessante de animais, o grupo dos cetáceos, certamente você alguma vez na vida já teve curiosidade sobre esses animais, sobre como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. Minha mensagem inicial é para você que está passando aqui no YouTube, que não conhecia o nosso canal, você que não conhece o trabalho da Liga Acadêmica, você que não conhece a Celso Lisboa, eu sou o Luiz Antônio, sou coordenador do curso de graduação, dos cursos de graduação em bacharel e licenciatura em Biologia, coordenando também os cursos de pós-graduação na área da Biologia, lá na Celso Lisboa. Nós somos uma instituição localizada no Rio de Janeiro, aqui da região do Grande Médio, também temos nossos cursos EAD, enfim. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estarem conosco, obrigado por dedicarem um pouquinho dessa segunda-feira à noite, para compartilhar conhecimento, para aprender, trocar também com a gente, tá bom? Bem, hoje eu vou chamar então a Amanda, Amanda Monteiro, que é a nossa bióloga responsável aí pelos eventos da Liga Acadêmica. Estão lá, né, Amanda? Amanda, que é igreja do curso de graduação de Lisboa, fez macharel e licenciada doutora conosco e hoje é presidente da Liga Acadêmica, colaborando conosco aí na organização e gestão dos eventos, né, Amanda? Amanda, você pode se apresentar, depois eu continuo. Tá certo. Oi, pessoal, boa noite, como eu já falei, meu nome é Amanda Monteiro, eu sou ex-aluna da Celso, mas estou aí comandando a frente da Liga Acadêmica e a gente está trazendo mais um super evento para vocês, é... trazer um pouquinho, né, da diferença, do gostinho da biologia, é... de uma forma mais solta, de uma forma mais leve. É... vamos chamar já o Guilherme, Luiz? Vamos chamar o Guilherme. Hoje a gente vai... Boa noite. Isso, boa noite. Professor Guilherme, é... ele que é formado, é biólogo, né, pela FAMAT, mestre em biodiversidade neotropical e doutorando em programa de ecologia e evolução, não é isso, Guilherme? Isso, exatamente. Ela é da UERJ. Isso. Exato. Pessoal, boa noite, foi um bom prazer e... bom. Guilherme, professor Guilherme, muito obrigado pela sua presença, por ter topado estar conosco aqui. O trabalho da Liga Acadêmica é um trabalho voltado para a comunicação com o público em geral. Predominantemente, nosso público é formado por alunos de graduação e de pós-graduação na área da biologia, mas nós também temos aqueles alunos de outros cursos e de outras instituições. Esse... o primeiro simpósio de licenciatura e bacharelado organizado pela Liga trouxe uma novidade muito satisfatória, eu diria, porque nós começamos com eventos síncronos, ao vivo, mas até então apenas de divulgação do nosso trabalho ou trazendo professores como o senhor para estar conosco. E agora, o nosso evento, a partir de hoje, marca uma nova fase, a fase que nós estamos publicando os resumos de outras instituições, resultados de trabalhos de outros grupos. Isso tem sido muito satisfatório. Amanda, no final da nossa apresentação, da nossa conversa, vai falar um pouquinho sobre como serão publicados os vídeos, porque nós vamos trabalhar remotamente. Tivemos também dois minicursos bastante interessantes, um de manejo de fauna, o outro de tecnologias educacionais. Bom sucesso, né? A inscrição, os cursos vão ocorrer no dia 17, lá no campus da Celso. Bem, acho que já falei bastante aqui, né? Professor Guilherme, seja muito bem-vindo. Guilherme que tem estudado os cetáceos, vai falar um pouquinho, ele usou uma fala que me chamou muita atenção, foi a fofo-falda, né? E, realmente, a gente, quando as pessoas, quando a gente comenta com alguém que nós somos biólogos, as pessoas sempre pensam que nós vamos trabalhar num aquário, num tanque, mergulhando com alguns bichos. E quando, recentemente, nós começamos a montar o curso de pós-graduação em Biologia Marinha na Celso, as pessoas perguntavam lá, vamos mergulhar? Eu falei, sim, vamos mergulhar. Mas é só isso que a gente estuda, né? Na verdade, a gente estuda muito mais outras coisas, aquilo que sustenta, né? Todos esses grandes animais. Mas essa é uma fala que eu sou o Guilherme, vou deixar o Guilherme à vontade. Guilherme, o espaço é seu, seja muito bem-vindo à Liga Acadêmica, à Celso, está de portas abertas para você, para você trazer o conhecimento que você tem sobre o grupo que você estuda e compartilhar numa linguagem o mais simples possível, para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, um pouco desse grupo que muito nos interessa e também influencia bastante a nossa fauna e flora na costa brasileira. Guilherme, eu vou... Bom, eu vou tirar a Amanda, vou sair, vou deixar você na tela e a sua apresentação, tá bom? Beleza. Achei que tinha travado, vamos lá então. Amanda, retirando a Amanda, com licença. Guilherme, a sua apresentação, muito obrigado. A fala é sua. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui nessa noite maravilhosa, noite friazinha, né? Bom, esse momento de pandemia está sendo difícil para todo mundo, mas acho que ao mesmo tempo a gente descobriu novas formas de compartilhar conhecimento, de trocar ideia, né? Então, eu particularmente, nessa parte acadêmica, o BDW tem muito bem, quem gostado, essa oportunidade da gente conseguir fazer palestras, cursos, conversar com pessoas de todo o estado, até mesmo fora do país. Então, a gente vai tentando tirar os pontos positivos nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês curtam bastante esse nosso papo, tá? E de antemão, deixo vocês bem à vontade para perguntar. Não é uma palestra, tá? É uma mesa redonda, então, assim, eu vou dar uma breve introdução sobre as balesas de golfinhos, mas eu quero focar, principalmente, em como ingressar na área. Acredito que muitos de vocês estejam se perguntando isso. E, gente, fica à vontade de me perguntar qualquer coisa, não existe pergunta burra, tá? Eu quero que vocês interajam comigo, se surgir alguma pergunta aí interessante, alguma pergunta aí em relação ao conteúdo, eu peço até aos mediadores para me interromper, para a gente tirar logo essa dúvida, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. Então, meu nome é Guilherme, faço parte do Laboratório de Biocústica e Ecologia de Cetáceos e do Projeto Ilhas do Rio, Projeto Palês e Golfinhos do Rio. Sou biólogo, mestre, atualmente faço doutorado na UERJ, pesquisador desse laboratório e desse projeto. A Ana Luíza, que bolou essa apresentação comigo, hoje ela tem um compromisso de trabalho, né? Ela está indo para o hotel, vai entrar em quarentena para embarcar, mas ela vai chegar ao longo da apresentação também para contar um pouco da experiência dela. Enquanto isso, eu vou introduzir vocês aí, vamos dar um mergulho no mundo das baleias e dos golfinhos. Então, quem são esses animais, né? A gente fala muito de baleia e golfinho, é fofo fauna, todo mundo quer trabalhar, o bicho bonitinho. Só que, no fundo, no fundo, esses animais, é muito mais do que carisma, muito mais do que beleza, né? Muito mais do que fofura. Eles são importantíssimos para o equilíbrio do ambiente, do ecossistema, tá? Vocês vão entender um pouco disso ao longo da apresentação. Então, de cara, esses animais, eles são exclusivamente aquáticos, tá? Eles não saem da água para nenhuma função vital. Mas, como eles são mamíferos, eles precisam chegar à superfície, precisam respirar o ar, são animais pulmonados. Então, essa imagem da direita, eu gosto bastante, que ele mostra como é a respiração, né? Como é que eles vêm até a superfície da água. Muitas vezes, essa expiração deles acaba sendo confundida com os guichos, né? O pessoal acha que é água saindo. Na verdade, não, né? Essa imagem ilustra muito bem a expiração desse animal quando ele chega na superfície. Então, ele sopra o ar mesmo pelo nariz. E aí, um pouquinho da água sai, sobe. No caso das baleias, né? Que é um borrifo muito maior. É um borrifo muito forte. Então, o ar sai quente, ele condensa, forma aquele vapor, tá? Mas isso nada mais é do que a expiração e depois a inspiração desse animal altamente adaptado à vida quássica. E depois disso, ele pode ficar 5, 10, meia hora, até mais embaixo da água. Sem precisar voltar à superfície para respirar. A gente tem alguns órgãos vestigiais, né? Demonstra que esses animais, a vida veio da água, foi para a terra. Esses animais retornaram à água. Na figura da esquerda, a gente consegue ver esse órgão vestigial dele, tá? Os ossos dos membros posteriores, os ossos das pernas. E do lado direito, a gente está vendo o crânio de cima, tá? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas bem no topo da cabeça, a gente tem o buraquinho, que a gente chama que é o nariz desse animal, né? Ao longo da evolução, quando eles retornaram para a água, sofrendo diversas adaptações. Uma delas foi a migração do orifício respiratório, que é a gente lá na ponta do focinho, para o topo da cabeça. Os membros posteriores, como eu citei na margem da esquerda, eles foram atrofiando. Então, a gente tem um vestígio de que ele já teve perna, né? Teve essa pata traseira em algum momento, não tem mais. Os órgãos sexuais, eles internalizaram para diminuir o atrito com a água. O corpo, ele ficou mais fusiforme para cortar água também, para nadar com menos esforço. A cauda se alongou, eles têm esse pedúnculo caudal, que é esse finalzinho. Antes de chegar na cauda mesmo, esse músculo muito forte, para poder impulsionar os membros anteriores, né? Essas patas dianteiras achataram para ficar nesse formato balão que a gente conhece para auxiliar na natação. Então, foram milhões de anos de evolução até chegar nessa forma hoje 100% adaptada à vida aquática. Tá, mas a gente se pergunta, mas quem são os cetáceos, né? Quem são as baleias de golfinhos? Esses animais, eles têm diversas formas. Na primeira figura da esquerda, a gente vê as cachalotes, né? Dormindo, descansando uma parte do cérebro na vertical, diferente da gente, né? Esses animais, eles dormem em pé, descansam em pé. A figura da direita, a gente já tem uma baleia, a bowhead, que a gente chama, que é a cabeça de arco. A parte de baixo, né? A figura de baixo, a gente tem o olho de uma baleia. Esses animais, eles enxergam muito bem. Tanto quanto dentro d'água, quanto fora. Eles têm uma película adaptativa que eles conseguem enxergar muito bem. Eles não veem embaçado, como a gente, quando mergulha. Então, eles são extremamente adaptados ao ambiente que eles vivem, né? E com uma variedade enorme de formas, de espécies. Então, quando a gente desce um pouquinho dos cetáceos, que são os baleios e os golfinhos, a gente tem duas subordens. A subordem, dois misticetos. Misticete, né? Misti que remete a cerdas, a barbatanas. A gente já vai entender um pouquinho mais à frente. E odontocete, né? Odontologia, por exemplo, o que a gente pensa? Dentes, que é uma outra subordem, tá? Que é a subordem dos golfinhos. Então, vamos começar pelos miscetos, pelas baleias. O que que diferencia uma baleia de um golfinho? Primeiramente, o orifício respiratório desse animal, o nariz. As baleias, que a gente chama de baleias verdadeiras. Elas, por que baleias verdadeiras, né? As baleias verdadeiras, elas possuem dois buraquinhos. Dois orifícios respiratórios. Elas são duas saídas. Assim como a gente. Nosso nariz tem dois buraquinhos pra gente poder respirar, tá? E a segunda característica que diferencia esses animais, os miscetos ou baleias verdadeiras, dos golfinhos, dos odontocetos, tá na boca. Miste, como eu falei, tem de cerdas. E esses animais, eles têm essas barbatanas, que são essas vassouras dentro da boca. Então, esses animais não têm dentes. Eles não mastigam. Eles engolfam uma grande quantidade de água, com peixes, crustáceos, enfim, alimento ali dentro. E essa estrutura vai servir pra filtrar. Com a língua, ele vai jogar a língua pro céu da boca. Vai expulsar a água da boca. Só que essa vassourinha vai servir como filtro. Então, o alimento, né? Pequenos, pequenos camarãozinhos, né? Pequenos peixes vão ficar presos nessa cerda. Depois que expulsar toda a água salgada da boca, vai passar a língua ali, vai recolher esses animais. Ficaram presos. E vai engolir. Por que? Ah, não pode engolir a água, não. Porque a água salgada, ela vai desidratar esses animais. Eles não bebem água. Toda a água doce que os baleias e os golfinhos adquirem, vem exclusivamente do alimento que eles comem, tá? E se eles ingerissem, né? Se eles engolissem essa água salgada, eles acabariam ficando desidratados. E por fim, uma variedade dessas espécies, né? A gente tem a baleia mink, que é a da esquerda, superior, inferior. A gente tem uma baleia franca do lado direito, uma outra baleia franca adulta. O que é essa baleia franca, branca, esquisita, do lado esquerdo? Esses animais, eles sobem com algumas mutações também. Nesse caso, a gente tem o albinismo, ou semi-albinismo, que a gente chama, né? Esses animais, eles são semi-albinos. O filhotinho, em alguns casos, raros casos, eles nascem brancos com algumas manchinhas pretas. E ao longo da vida, essas manchas brancas vão escurecendo, ficam cinza, com mancha preta. Não fica branco pra sempre. É o que a gente conhece aí, como a gente chama desses animais semi-albinos. Mas a baleia franca, normalmente, tem essa característica aí. Tem esse tipão que a gente tá vendo do lado direito. E os odontocetos, os golfinhos? Esses animais, eles são extremamente diversos, né? A gente tem, no caso, do lado esquerdo, um boto cinza. Lá do lado direito, esse golfinho, essa espécie bem bacana, linda. Eu acho que essa espécie, talvez, não pode dizer que é a mais bonita, não quero ser injusta, mas uma das mais bonitas de golfinhos, né? Esse padrão preto e branco maravilhoso. Então, é uma variedade de cores, de formas, de tamanhos. Por que de tamanhos? A orca e até mesmo a cachalote, elas são do grupo dos odontocetos. Então, se a gente separasse baleias e golfinhos, essas duas espécies estariam nos golfinhos. Por quê? Porque elas possuem dente na boca. Esses animais, eles estão homodentes, homo de iguais. São dentes todos iguais, diferente da gente, que tem canino, incisivo, molar, pré-molar. Enfim, os animais possuem dentes todos iguais, esses homodentes, tá? E na parte de cima, no orifício respiratório, eles têm somente um buraco, um orifício. Então, essas duas são as diferenças principais entre baleias e golfinhos. E por isso que eu falei lá atrás, as baleias verdadeiras. Porque a orca, muitas vezes, as pessoas se referem à baleia orca. A baleia cachalote, existem outras espécies como baleia bicuda também. A própria beluga, que tem gente que chama de baleia branca, que é esse golfinho aqui da imagem do lado esquerdo. Então, assim, o golfinho, boto, até o boto, a diferença de boto para golfinho, são só nomes vulgares, né? São todos odontocetos. Então, inclusive, tem golfinho, que muita gente chama de baleia, tá? Então, a cachalote, principalmente, ela é seita como uma baleia, as grandes baleias, a cachalote está junto, mas não é uma baleia que a gente chama de verdadeira, que possui as características de uma baleia, tá? Que é a barbatana na boca e o orifício respiratório duplo. Os odontocetos, eles têm uma característica bem especial, essa ferramenta da ecolocalização. Eles enxergam em qualquer ambiente, mas eles enxergam com esse sonar, tá? Então, no orifício respiratório, antes de chegar lá na pontinha, no caminho, eles têm o que a gente chama de... São os sacos aéreos. Então, ele consegue comprimir, e vai sair um barulhinho lá de dentro, do ar passando pelo canal comprimido, e o melão, que é uma espécie de gordura que eles têm aí, digamos que na testa, vai potencializar esse barulho, e ele vai sair no formato como se fosse um sonar mesmo, né? Então, esse sonar, essas ondas, elas vão sair pelo melão potencializado, que é essa testona que a beluga tem, tá? Então, a gente vê esse melão bem acentuado. E quando essas ondas baterem em algum objeto, em algum animal, uma presa, enfim, ele vai retornar pela mandíbula. Eles vão captar esse retorno da onda, a onda vai bater, vai voltar. Eles vão captar pelo ouvido interno, eles vão processar essa imagem na cabeça deles. Então, não necessariamente eles precisam ter alguma boa condição de água, uma boa transparência, porque por esse sonar, assim como os morcegos, por exemplo, eles conseguem mapear todo o ambiente e saber exatamente o que é que está na frente dele. Se é uma rocha que ele precisa desviar, se é um peixe grande, se é um peixe pequeno. Então, eles conseguem se organizar com essa ferramenta fantástica da ecolocalização. Então, a gente tem aí essa testinha dele, é uma espécie muito boa, a beluga, para mostrar essa ecolocalização, porque o melão é bem acentuado mesmo. E a distribuição do golfinhos e das valeias, de uma forma geral, é em todo o mundo. Nessa imagem aqui, a gente tem uma parte azul, cobrindo grande parte do globo, para ilustrar o quão bem esses animais são distribuídos, mas nos polos, eles também são encontrados, principalmente as baleias. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer água, você tem a chance de encontrar uma baleia ou um golfinho. Alguns lugares mais, outros menos, mas eles estão ali em todos os ambientes. Os golfinhos, de uma forma geral, eles estão em todos os ambientes mesmo. Não só água salgada, eles estão na água doce, eles estão em rios, eles estão em regiões estuarinas, estão nessas regiões polares, no meio do gelo. Eles são adaptados a qualquer ambiente, na água do mar, como a gente bem conhece, e até mesmo na terra. Na terra, não, só para quebrar o gelo aqui, eu estou brincando, mas algumas espécies, como a orca, por exemplo, que é esse indivíduo do lado direito, embaixo, ele tem algumas ferramentas, algumas táticas de encalhe intencional. Não que ele vá, vá sair andando por aí, mas ele consegue chegar bem na beirinha d'água, capturar o alimento, e depois escorregando, voltando para a água, balançando o corpo, enfim. O boto rosa também, que é esse do lado esquerdo superior, ele tem algumas estratégias também de encalhe em rios, vai bem na beiradinha do rio, consegue capturar, ele empurra o peixe para fora d'água, ele vai e captura o peixe, depois volta se arrastando. Então, são estratégias fantásticas, esses animais têm uma variedade, sabe, de comportamentos inacreditáveis, são animais extremamente inteligentes, eles fazem coisas inimagináveis, assim, bem bacana. E as baleias, de uma forma geral, elas também realizam grandes migrações. Então, no caso da baleia jubar, por exemplo, eles ficam, esses animais, a gente tem duas áreas, duas grandes áreas, que a gente chama, que são as áreas de reprodução, como bem o nome diz, onde eles estão se reproduzindo, estão tendo seus filhotes, estão copulando, e as áreas de alimentação, onde eles estão comendo. A população de baleia jubar, que frequenta aqui o Brasil, a baleia jubar é uma espécie emblemática, que organiza comportamentos aéreos, que são comportamentos fora d'água, como salto, batida de cabeça, bate a nadadeira peitoral, bate a cauda, enfim, a população aqui do Brasil, eles se alimentam. Próxima, eles elegiam ordem, esse sanduíche do sul, esses indivíduos, e na época da reprodução, que é no nosso inverno, no inverno astral, aqui do hemisfério sul, eles sobem, essa população especificamente, vem aqui para o Brasil, a grande área de concentração deles hoje, é no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, e aí, até porque as águas são menos, vou dizer que é mais quente, realmente na Bahia, no Nordeste a água é bem quente, mas, menos geladas, com certeza, do que nas regiões polares, onde esses animais se alimentam. Então, eles vêm para cá, reproduzem, é o ciclo gestacional dessa espécie, é de mais ou menos um ano, de 11 a 12 meses, então, por exemplo, uma fêmea vem, copula, e aí, pronto, engravidou, um ano certinho, ela desce, se alimenta, no ano seguinte, na mesma época, ela sobe, para ter o seu filhote, porque o filhote, ele nasce magrinho, tadinho, ele nasce só com uma, duas toneladas, é pouco, porque ele não tem camadas de gordura suficiente, para aguentar o frio das regiões polares, então, ao longo da evolução, os animais foram se adaptando, assim como todos os outros, para sobreviver, da melhor forma, ter a melhor performance, ao longo da sua vida, então, o filhotinho mais magrinho, ele nasce aqui na água quentinha da Bahia, então, ele vai, ele vai mamar, as fêmeas têm as fendas mamárias, por onde tem o leite, que ele é bem gorduroso, que ele não se mistura com a água, e aí, o filhote, ele faz um canudinho, com a língua, o leite bem gorduroso, vai escorrendo com a boca dele, ele engorda 100, 200 quilos por dia, então, aí, em dois, três meses, até o final do inverno, ele está bem gordinho, cresce bastante, aguenta, esse caminho de volta, que são milhares de quilômetros, tá, e, chegou lá, já está mais gordinho, beleza, já aguenta o frio, já está bacana, e lá, ele já faz a farra, já se alimenta para caramba, no ano seguinte, normalmente, ele volta com a mãe ainda, está tendendo, está crescendo, até a hora que ele alcança, aí, a sua maturidade, e, enfim, se junta com outros maços, com outras fêmeas, mas a migração da Baleia de Barte, principalmente, tem, tem essa história muito legal, né, não é à toa, eles não vêm aqui para a Bahia, porque, porque para o Brasil, porque eles gostam da Bahia, porque querem carnaval, nada disso, eles vêm, justamente, tem toda uma história de vida, desses animais, para realizar, essas migrações, tá, aqui no Brasil, a gente também tem, tem um caso, bem bacana, da Baleia Franca, a Baleia Franca Austral, fica próxima ali, das Ilhas de Oste do Sul, assim como a Baleia de Barte, também, elas vêm no inverno, elas vão principalmente, para a Argentina, tá, mas, historicamente, tem registro desses animais, aqui no Brasil, até, até o Nordeste, tá, Rio de Janeiro, antigamente, na Baleia de Guanabara, a gente tem, tem pinturas, fotos históricas, cheio de Baleia Franca, aqui na região, mas, devido a caça das baleias, hoje, aqui no Brasil, tá, esses animais, eles, assim, o certo, é encontrar essa espécie, até a Santa Catarina, de vez em quando, a gente tem um registro, mais ao norte, aqui no Rio de Janeiro, mesmo, até lá na Bahia, mas, não é comum, a gente avistar essa espécie, tão, para cima, tá, é mais na região sul, do Brasil, e, algumas outras espécies de baleia, que também não migram, estão sempre na mesma região, isso não é uma regra, né, todas as baleias migram, tá, algumas, tem o que elas precisam, para sobreviver, ao longo da sua vida, num ambiente só, não tem essa necessidade, de realizar, grandes migrações, esses animais, são extremamente inteligentes, como eu falei, a questão social deles, é muito complexa, algumas baleias, elas vivem em grupos menores, até mesmo solitários, os golfinhos já costumam, é, se agregar em grandes, em grandes quantidades, formam grupos muito grandes, até mais de mil, dois mil indivíduos, e dentro desses grupos, desses golfinhos, a gente repara ainda, os subgrupos, então, eles têm ali, uma rede social, que a gente chama, muito complexa, a gente tem preferências, quem anda com quem, quem gosta com quem, quem não costuma andar junto, às vezes, esses subgrupos, eles se, ou, esses subgrupos, eles se dividem, dependendo, da alimentação, não tem necessidade, de um grupo muito grande, para cercar, o gloomy, às vezes, esses grupos grandes, se juntam com um grupo maior ainda, de forma que a gente chama, de agregação, que é uma farra de golfinho, é uma coisa muito bacana, assim, mas, quando a gente vê, principalmente de cima, os estudos de drones, eles têm permitido isso, a gente repara, que embora esteja, todo mundo junto, está todo mundo separado, que são, diversos subgrupos ali, três juntinhos aqui, cinco dali, tem mais dois daqui, então, a gente vê claramente, essa organização, social deles, mesmo que em um grupo, muito grande, eles sabem exatamente, com que eles estão lidando, tá, isso é muito interessante, como é que eles sabem, com quem eles estão falando, né, eles também tem um repertório, é, comportamental, vasto, a gente tem, na imagem, da esquerda, a de cima, um grupo muito grande, de golfinho, pegando onda, mesmo eles se divertem, tá, claro que tem, tem alguns comportamentos, que eles realizam, pra economizar energia, enfim, pra, pra socializar mesmo, pra tentar, por mais, por mais tentar ganhar a fêmea, mas esses animais também, a gente vê muito vídeo dele saltando, pulando onda mesmo, então, assim, por que não, por que ele não pode se divertir, só a gente, então, tem muitos comportamentos, que a gente não sabe porquê, que a gente assume, e a gente assume que não sabe, onde é como a gente saber tudo, desses animais, né, então, são comportamentos, assim, desde ficar pegando onda, ficar acompanhando embarcação, que a gente chama de bull riding, que eles vão na frente do barco, acompanhando mesmo, a cadeia do filhotinho, esse é o mandamento do lado direito, e até mesmo o uso de drogas, né, é fofo fauna, só que de fofo ele não tem nada, né, eles fazem muita coisa errada, aos nossos olhos, e uma dessas coisas, a gente repara aí, no canto direito inferior, um golfinho, nariz de garrafa, ele está estressando o baiacu, é uma população específica, que faz isso, está estressando o baiacu, para o animal estressado, soltar o veneno, e aí ele vai, fica passando ali pelo veneno, e ele vai ficando doidão mesmo, ele pega o veneno ali, não sabemos o porquê, talvez só por diversão, e a gente repara, que ele ficou devagarinho, barriga para cima, começa a fazer coisas, muito doidas, como se estivesse bêbado mesmo, então esses animais, extremamente inteligentes, fazem coisas que, sabe, estão sempre surpreendendo a gente, até drogas, eles arrumaram um jeito de usar, e aí como é que eles se comunicam, falei de organização social, falei de toda essa parte desenvolvida deles, a parte cognitiva principalmente, então de baleias do lado esquerdo, elas se comunicam, em frequências mais baixas, o que significa isso, são frequências graves, então nessa imagem, embaixo, a gente repara na linha azul, não sei se está dando para ver legal aí, essa isonda, ela é uma onda, imagina uma corda, como se ela estivesse mais esticada, são ondas mais espaçadas, e aí o som, ele é mais grave, e ele vai se propagar mais, ele chega mais longe, tá, diferente dos adultocetos, que é essa imagem verde de baixo, a gente repara aí, uma linha, com muito vai e volta, sobe e desce, que são essas frequências mais agudas, só que elas não chegam tão longe, e eu trouxe aqui, dois, dois, dois áudios, para vocês entenderem, o que eu estou falando, não são baleias e golfinhos, se comunicando, mas são sonhos, na mesma frequência, desses animais, então vou mostrar primeiro, da baleia, e depois eu vou jogar o áudio, do golfinho, em cima da baleia, para vocês verem, como é que esse som, mais agudo, ele se sobrepõe, no espaço menor, mas em compensação, ele não vai tão longe, quanto o da baleia, é um som que fica mais próximo, mais retido, ali no raio menor, vamos lá, esse aqui é o som mais grave, ele é bem baixinho, você vai escutar no fundo, agora eu vou colocar um som mais agudo, por cima desse, e esse som mais agudo, a gente repara que ele incomoda mesmo, ele é bem mais alto, aqui para a gente, está próximo desse som, mas ele não chega tão longe, quanto o da baleia, então, essas diferentes localizações, diferentes frequências, têm seus prós e os contras, além disso, a gente tem, o fenômeno do mascaramento acústico, o que é isso? Quando outros sonhos, do próprio ambiente, ou sonhos antrópicos, ele se sobrepõe, a vocalização desse animado, então, por exemplo, lancha, aquele motorzinho de lancha, ele tem uma frequência maior, é um som mais agudo, que ele se sobrepõe certinho, a comunicação dos golfinhos, então, se esses golfinhos, eles estão no local, com muita lancha passando, muito barquinho pequeno passando, eles vão precisar, utilizar toda essa elasticidade dele, vão ter que falar mais agudo ainda, ou tentar engrossar a voz, entre aspas, para que o som que esses animais estão emitindo, ele saia daquela faixa, que a lancha está emitindo aquele ruído, ou então ele precisa falar mais alto, ou ele grita, para falar mais alto do que a lancha, ou ele tenta sair ali, daquela frequência, para outros golfinhos poderem escutar, desse indivíduo, e as baleias, tem muito problema de mascaramento, com o navio, o motor do navio, o barulho que ele faz, é muito grave, e fica ali na faixa, que as baleias se comunicam, então, ou ela precisa também, tentar falar um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso, ou eu vou precisar gritar, ou simplesmente, não vou conseguir se comunicar, porque tem um navio passando ali, um barulho na mesma frequência, mascarando, se sobrepondo, a vocalização, das baleias. e em relação à dieta também, esses animais, tem uma dieta muito variada, se a gente for considerar, todas as espécies, ou até mesmo a mesma espécie, então, são crustáceos, bem pequenininhos, esses animais também, se alimentam de moluscos, peixes, até mesmo, principalmente no caso das orcas, de tubarões, e filhotes de baleia, mas a orca, é importante, a gente colocar aqui na mesa, que a orca, ela não é a baleia assassina, não, isso aí é um termo, que os pesquisadores, não concordam, assim, a orca é um golfão, é um golfinho grande, então, ela tem um requisito energético, ela precisa comer, muito mais, esses animais chegam, umas 7 metros, 8, ou macho, o macho, então, que é maior do que a fêmea, no caso das orcas, eles têm um tamanho enorme, enquanto os golfinhos, que a gente vê por aí, normalmente, tem 1,5m, 2,5m, máximo 3, é a maior parte deles, tá, então, um golfinho daquele tamanho, do tamanho da orca, precisa de mais alimento, então, ou ele vai buscar uma maior quantidade, ou vai buscar alimento maior, né, então, o filhote trabalha, muitas vezes, na migração de volta, depois que ele nasce, tá muito pequenininho ainda, embora já tenha crescido, já tenha engordado, ele tem ali, na língua, principalmente, uma gordura, muito boa, pra alimentar, qualquer animal, então, é uma caça, é chata, longa, né, as orcas, quando pegam o filhote, baleia, afunda o animal, mata afogado, pra se alimentar, da língua, por causa da gordura, principalmente, mas, a gente, tenta desmistificar, esse conceito, é que deram, pra orca, enfim, a baleia, assassina, assim, é um golfinho maior, né, precisa de mais alimento, ou alimentos maiores, mas, é legal registrar, é legal, apontar aqui, que não tem um registro de ataque de orca ao humano no seu ambiente natural, a gente é comum, imagino que grande parte você já tenha visto, a orca atacando tratador em aquário, mas, quando a gente confia no animal, que está acostumado a andar a quilômetros, de, é, quilômetros, né, por dia, mas, eles têm uma alta capacidade de locomoção, a gente confia no aquário, é, o animal fica estressado, né, a gente mesmo, se a gente ficar preso, poxa, quantos de nós, sofremos na quarentena, né, com isolamento social, tem que ficar dentro de casa, sem poder sair, a gente ficou mais estressado, enfim, brigas dentro de casa, brigas fora, né, questão aí de intolerância, enfim, não vou nem falar muito disso, que não é o foco aqui, mas, só pra gente pensar como que o nosso comportamento muda, quando a gente está em isolamento, então, você imagina, você pega uma orca, seu ambiente natural, a nossa orca, os outros animais também, que nadam quilômetros por dia, você colocar no aquário, não sei nem o tamanho do aquário, mas, com certeza, não se compara a qualquer mar que esses animais vivam, e aí, o animal vai ficar estressado, tem um tratador perturbando, ali ele vai, afunda o tratador, enfim, tem alguns casos de morte, mas, seu ambiente natural, não tem registro, de ataque de orca, ao humano, então, se avalia essa sina, né, se alimenta de grandes animais, mas a gente está fora da dieta dela, né, é importante a gente tentar quebrar, né, esse nome que valeu, essa sina, que surgiu, tá bom, isso é muito importante falar, e por que estudar esse animais, tá, fofa fauna, né, porque é fofinho, também, né, porque eles têm um rótulo de espécie e bandeira, então, são espécies carismáticas, então, quando eu falo para você, ah, porque precisa, é, proteger o gafanhoto, precisa proteger a abelha, todas as espécies, na minha visão, são igualmente importantes para a conservação, mas quando você fala que precisa, conservar, não sei, uma abelha, você vai falar, ah, mas a abelha, pô, tem ferrão, não gosta de abelha, pô, né, a gente fica prendendo a abelha no copo, né, então, a gente começa esse apelo, para a população, de uma forma geral, esse apelo de conservação, com espécies que têm o carisma, então, o gofinho, ele tem aquela carinha bonitinha, ah, porque o gofinho está sempre rindo, sempre feliz, não, de fofo, como eu falei, ele não tem nada, assim, pelo contrário, né, eu sou bem bruto, entre eles, mas é uma espécie que, se eu falar que você tem que proteger, você vai falar, legal, porque o gofinho está sempre sorrindo, é uma espécie que tem carisma, mas não é só isso, tem carisma, mas isso também tem importância, eles são predadores de topo, então, o que significa isso? Eles estão lá no último nível da cadeia alimentar, e, automaticamente, eles sofrem do processo de biomagnificação, então, o peixinho, vai comer o peixinho menor ainda, e aquele peixinho pode estar contaminado, aí vem um peixe médio, e come esse peixe pequeno, então, ele vai acumulando esses contaminantes, aí chegou o peixe grande, come o peixe médio, chegou o gofinho, come o peixe grande, e no final da história, no final da teia trófica, os gofinhos, as baleias, os gofinhos, principalmente, eles vão, se eu fizer esse processo de biomagnificação, eles vão adquirir todo o contaminante, todo aquele alimento, né, dentro do peixinho menor, que foi comido pelo pouquinho maior, pelo maior, pelo maior, pelo maior, então, eles são ótimos sentinelas do meio ambiente, quando você pega um pedaço de pele para estudar, principalmente, a contaminação desses animais, você consegue ver, como que está a saúde do mar, né, pô, caramba, essa população aqui, que está sempre aqui nessa baía, ela, pô, está totalmente contaminada, não está legal, né, essa baía aqui, ela está muito suja, está com muito metal pesado, enfim, muito pesticida, ah, não, peguei esse gofinho aqui de uma outra baía, aquela baía está melhor, né, não está tão contaminada, peguei uma amostra ali, e tem um contaminante, né, mas, pô, a outra galera está pior, então, é, é, essa é uma das funções, né, é, é, é um dos motivos para a gente estudar as cetáceis, né, as baleias de golfinhos, então, a gente tem uma imagem aqui de uma baleia, um animal gigante, tá, o tamanho do burrifo dele, é bem, bem bacana, um animal poderoso, né, os bioindicadores, que eu falei, que é essa questão da, da pele dos animais, então, a gente retira o aparecimento de pele, né, com uma flecha aí, de uma, de uma balestra, que a gente manda para o processo da biópsia, e a gente consegue, por diversas informações, a gente consegue, é, informações genéticas, né, com DNA do bicho, inclusive, saber o sexo, saber a espécie, tem muitas espécies muito parecidas, então, o sequenciamento genético permite, uma série de, de, de informações, a, principalmente, a contaminação do ambiente, dessa camada dérmica, do, do, do finzinho, das baleias, são animais de guarda-chuva, então, por que, por que guarda-chuva? Porque eles protegem, né, grandes, ou muitas outras espécies, que estão abaixo deles, ali, na, na, alimentar, né, por quê? Isso, não necessariamente é presa direta, alimento deles, não, mas, é, espécies que co-ocorrem, né, ou seja, que ocorrem no mesmo ambiente, que esses animais, só que, os golfinhos e as baleias, se movimentam muito mais, do que a maior parte das espécies, né, então, assim, é, a gente tem, vamos supor, a gente tem a baía da Ilha Grande, né, no sul, aqui do, do estado do Rio de Janeiro, então, os golfinhos, eles estão numa porção, ali, uma porção, considerável, e aí, dentro dessa área de vida, que eles se locomovem pra lá e pra cá, a gente tem espécies de, é, bentônicas, estão aderidos ao substrato, ali, de uma ilha, da outra ilha, tem umas espécies menores de peixe, que não tem essa capacidade de locomoção tão grande, então, se movimenta um pouco, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, aí, dentro dessa grande área de vida, do, do, do Boto Sinos, lá na Baía da Ilha Grande, uma espécie de golfinho, vão ter diversas outras espécies, que se movimentam dentro daquela área, então, quando eu protejo toda aquela área que ele vive, olha quanta espécie está ali dentro, daí que vem esse termo guarda-chuva, né, que é a proteção desse animal, pra proteger diversas outras espécies, e a soma dessas características, confere-se, devido o que a gente chama, o rótulo de espécie-chave, né, chave, porque, é uma espécie-chave para a conservação, devido a todas essas características, e mais algumas, que eu falei, a gente tem diversos exemplos de trabalhos aqui, de questão de espécie-chave, guarda-chuva, como é que a abundância desses animais, protege toda a diversidade, e, por fim, são considerados aí, os engenheiros do ecossistema, que fazem o ecossistema andar, funcionar ali, que no desse último caso, a gente tem uma carcaça de uma baleia, uma baleia morta que encalhou, e olha a quantidade de urso, que essa carcaça está alimentando, quantos ursos ali que, sabe-se lá, última vez, que eles comeram em abundância, estão conseguindo se alimentar, dessa carcaça, então, até morta, essa baleia, ou esse golfinho, vai ter uma grande utilidade, para o ambiente, nem sempre, essa carcaça, ela vai parar, numa porção de terra, às vezes, a carcaça afunda, que a gente chama de whale fall, é a queda da baleia, então, vai para regiões afóticas, lá embaixo, extremamente trigotróficas, sem alimento nenhum, sem nutrientes, quando o cara, embaixo, é um banquejo, quantidade de espécies, não de mamíferos, mais de qualquer espécie, de peixes, enfim, molusco, que vai se alimentar, dessa carcaça, que ela no fundo, é surreal, tem alguns vídeos bacanas, depois eu vou mandar para vocês, também vou disponibilizar, que a gente, tem um vídeo acelerado, de uma carcaça, que caiu no fundo, e a quantidade de espécies, tem várias fases, quando a carcaça cai inteira, são algumas espécies, e quando já está no osso, são outras, até que, até o osso, da baleia, vai ter utilidade, para o ambiente ali, diversas espécies, vão se beneficiar, desse fenômeno, por que estudar esses animais, por que todos esses motivos, que eu falei, por que tem tantos projetos, tem tantas ONGs, que se dedicam, a conservar, esses animais, eles sofrem, com diversas ameaças, então, eu dei o exemplo, da poluição sonora, lá atrás, da questão, dos navios, das lanches, que estão, por causa desse fenômeno, de mascaramento acústico, com valerias e corfinhas, mas a gente tem, algumas das principais, que nós trouxemos aqui, para vocês, é a questão dos resíduos sólidos, é o lixo flutuante, o lixo grande, acaba, enfim, engaixando aí, no rosto, que é a cabeça do golfinho, esse bico dele, o animal não consegue abrir a boca, não consegue se alimentar, muitos deles, vão ser agarrados em redes fantásticas, são pedaços de rede, que ficam no mar, até mesmo, quando é uma fantástica, vão ter uma rede ali ativa, o pescador está monitorando, aqui, que a frota industrial, está arrastando, está colocando essa rede, em vez do golfinho bate ali, não consegue se soltar, que ele fica preso embaixo, quanto mais ele tenta se soltar, ele vai se enroscando, e aí, normalmente, são redes grandes, ele não consegue subir a superfície, ele fica preso, às vezes, no fundo, não consegue respirar, é o primeiro slide, que eu mostrei, essa questão da respiração dele, são mamíferos pulmonados, e ele não consegue subir para respirar, e morre afogados, então, é um problema muito grande, e os compostos químicos também, a própria biópsia, que eu falei da questão dos contaminantes, sentinelas do ambiente, então, tudo isso acaba interferindo, né, contra a conservação desses animais, e não é só isso, a captura incidental, o bycatch, que é quando os animais ficam presos, nessa rede de pesca, não na rede fantasma, mas na rede ativa mesmo, atropelamento, a gente tem diversas lanches aí, navios, passando muito rápido para um ponto, um ponto que tem esses animais, então, esses animais, eles podem, então, se a, eles podem sofrer com a colisão, da embarcação, colisão de frente, mas também como a hélice, e essa hélice não vai causar um corte, vai causar vários cortes, podendo até mutilar, até levar o indivíduo à morte, então, tem diversos níveis, de mutilação, causado por hélice, a própria pancada, meio de frente das embarcações, o estresse acústico, que é essa questão do som, que é de lanches, navios, jet-x, enfim, imitem, a própria perda de hábito, então, a gente tem algumas regiões, por exemplo, alguns de baías, para ficar mais fácil aqui para vocês, que estão construindo portas, portas, e mais portas, e a quantidade de navio, está aumentando ali na região, a quantidade de barros, a frota industrial, essa grande frota, principalmente, carrega toneladas de peixe, está aumentando na área, e tudo isso, cria uma zona de exclusão, exclusão o quê? exclusão de diversidade mesmo, de espécies, então, tem uma região que toda hora está passando navio, para lá e para cá, então, o próprio peixe, ele acaba sendo afugentado daquela região, o golfinho vai atrás de peixe, então, ele também não vai naquela área, porque ele sabe que não tem peixe, e aí, as áreas úteis, né, do hábito, vão diminuindo, então, cada vez mais, esses indivíduos, eles ficam espremidos, num cantinho ali, que tem pouco, tem menos impacto, e eles vão perdendo, essa grande área deles, e a sobrepesca, essa pesca em excesso, mais do que o necessário, também acaba detonando, diversos cardumes, peixe, enfim, isso também cria uma perda de hábito, porque não tem peixe ali, como eu falei, o indivíduo não vai, não tem porquê, não tem alimento, enfim, e acaba ficando restrito, principalmente, onde tem alimento, e não só, essa espécie, fofa, e a beluga, não só a fofo fauna, como eu expliquei, é importante a gente, tentar quebrar, esse rótulo de, fofo fauna, né, são fofos, sim, eu acho fofos, apesar de tudo, que eles fazem, eu adoro trabalhar, com esses animais, tá, mas eles, eles, muito mais, do que esse rostinho bonito, né, esse biquinho, que a beluga está fazendo, esses animais são, são importantíssimos, e aí, como estudar, esses animais, então, aqui a gente, vai ingressar um pouco, já na questão do, do mercado de trabalho, quais são as ferramentas, os métodos, que a gente utiliza, para trabalhar com esses animais, a gente pode trabalhar de terra, tá, então, a gente tem algumas, algumas ferramentas, né, o método do ponto fixo, quando você sobe no local, é, preferencialmente alto, você vai de terra, observar, os animais, que estão ali ao seu redor, vai notar comportamento, vai tentar pegar, uma posição aproximada, hoje em dia, o curso do drone, também, tem ficado muito bacana, esses estudos, é, tem gente que levanta o drone, da, do mar mesmo, tá, do barco, enfim, mas tem gente que levanta o drone, dependendo da espécie, é uma espécie mais costeira, vai levantar o drone, do, da terra mesmo, vai, vai, pilotando, até chegar em cima dessa imagem, pegar a imagem, enfim, diversas informações, na carcaça da baleia, quando vem para a praia, a gente faz diversos estudos, mas não só no campo, a gente não mete a massa, a gente não mete a mão na massa, literalmente, em alguns casos, por exemplo, a questão satelital, a gente tem diversos estudos, geospaciais, que a gente pega, pega dados, de satélite, consegue relacionar, com a ocorrência desses animais, em quais condições de água, de temperatura, esses animais ocorrem, então, assim, tem muito trabalho de escritório também, não só no campo, eu diria que o campo, principalmente com o animal vivo, é o supra-sumo da área, né, depois que a gente escreve projetos, que a gente consegue dinheiro, que a gente vai para o campo, aí, é uma beleza, mas tem muito trabalho lá atrás disso, até a gente chegar, nesses animais. Professor, obrigado por esse ponto, vou fazer uma interrupção rápida, tá, desculpa, normalmente a gente pensa que, ah, eu vou trabalhar com biologia marinha, com cetáceo, eu vou para a praia, né, eu vou mergulhar, vou pegar um barco, vou para a expedição, e na verdade, antes de decidir acontecer, tem muito trabalho pela frente, né, desde a preparação da expedição, da saída para o campo, até o projeto, licença, recurso, quem vai embarcar, como vai embarcar, tipo de embarcação, isso é muito importante, acho que o biólogo precisa ter noção disso, né, especificamente quem está pensando aí, investir na formação dessa área. Professor, vou pedir a sua licença, para lembrar a todos aqueles que tiverem interesse em mandar uma pergunta, seja sobre os cetáceos especificamente, seja sobre o próprio processo de pesquisa, ou como seguir esse caminho, podem colocar aqui no bate-papo, que a gente reproduz, tá bom, professor? professor, muito obrigado, desculpa interromper. Maravilha, não, foi ótimo, você falou isso também, você me lembrou de outros pontos, né, mesmo quando a gente consegue dinheiro para ir para o mar, por exemplo, não é certo em voltar com esses animais, eles são altamente móveis, estão para lá e para cá, o aceno desse tamanho, então, quantas saídas a gente fez, a gente conseguiu um dinheirinho suado, falou, pô, agora, a gente vai encontrar esses animais, e a gente não encontra, a gente vai, a galera vê golfinho, baleia hoje, a gente vai amanhã, então, a gente vai hoje, pô, não vê nada, no dia seguinte, alguém vê que está no mar, a gente, caramba, poxa, mas que droga, né, a gente fica, poxa, é tanto trabalho para a gente conseguir chegar no mar, que, para mim, é o, como eu falei, eu sou para a suma, é a parte mais prazerosa desse trabalho, para não encontrar com esses animais, né, e quantas vezes a gente não passou perrengue, é vento, é mar, balança, molha tudo, sabe, então, assim, é, é muito complicado, trabalhar com esses animais, assim, é difícil, a questão da logística, é caro, então, você precisa, de, 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 de patrocinadores que, que consigam pagar, por exemplo, a, a, a diária da embarcação, né, assim, todas as áreas tem, as, as, que tem essa dificuldade, né, mas, é, tem alguns colegas de trabalho de três áreas, que eles fazem alguns mergulhos ali, às vezes, de terra mesmo, ou até pegam trabalhos, e pegam ocorrências aí, presença desses animais de grande, de bancos de dados, que já estão disponíveis, nem vão como coletar, e conseguem publicar, é, uma série de artigos, fazer um, é, muitos trabalhos, e a gente, de vez, para conseguir fazer um trabalho legal, mostrar um resultado, poxa, são anos, assim, sabe, mais de um ano, com certeza, para a gente conseguir algum resultado, né, e torcer, para que medir um suado, aquelas saídas de campo, né, a embarcação que a gente alugou, a gente alugou no dia certo, para ver esse animal, assim, é, é muito complicado, mas, compensação, depois de dez saídas, sem ver nada, quando a gente vê, nossa, vale a pena, cada saída que a gente fez, que a gente não conseguiu ver, que a gente saiu chateado, né, aborrecido, triste com a situação, quando a gente vê esse animal, poxa, é fantástico, assim, vale muito a pena. Eu acho que a ciência é assim, né, Guilherme, a gente tem mais perguntas, do que respostas, e ao longo do caminho, que a gente percebe, a gente começa com um plano, né, com um projeto, normalmente, com um objetivo, e começa a perceber no caminho, que, aquele projeto, ou aquele objetivo, objetivo, na verdade, era, era um dos objetivos, que nós teríamos, às vezes, o objetivo era fazer o mapeamento, fazer o registro da ocorrência, e você quer apenas avistar um organismo, ali, para ter um resultado, para reportar, para encontrar, eu tive uma experiência, recentemente, de cortar mais uma vez, de cortar não, de interromper, eu não trabalho com cetáceos, né, eu sou botânico, e aí, nós preparamos uma aula de campo, lá em Itatiaia, e fomos para a zona de amortecimento, e no material, tinha, uma lista de espécies ameaçadas, né, e eu não tinha a menor pretensão, de encontrar uma espécie ameaçada, era uma aula, da graduação, uma aula, que nós iríamos, a fazer um levantamento, mas didática, e um dos alunos falou assim, Luiz, aquela bromélia ali, está na lista de espécies ameaçadas, eu falei, não está nada, esse cara está, está confundindo, a bromélia, a bromélia apareceu, aí ele não está, olha, olha a flor dela, assim, a inflorescência e tal, e a planta, era uma planta ameaçada, ou seja, a gente, nós não tínhamos projeto, nós fomos para o recurso da Celso, nós fomos para uma aula de campo, e encontramos, né, foi ao acaso, literalmente, agora, você sair para o mar, ninguém sai para o mar ao acaso, né, você vai para o mar, você tem que planejar, tem radar, tem o próprio sonar, né, tem a embarcação, tem uma série de detalhes, que a gente precisa planejar, o professor, tem uma pergunta aqui da Amanda, posso trazer ela agora aqui, ou o senhor quer continuar? Não, claro, pode trazer. Amanda Floriano, perguntou o seguinte, Amanda Floriano, nossa aluna da graduação, eu li uma vez, que as baleias se comunicam, através do som que emitem, essa comunicação, tem qual propósito, sabe dizer, eu vi que poderia estar ligado, à reprodução, falando de, acho que é das baleias, falsas baleias, não é o que eu digo? Sim, não, é a, sim, sim, tem mais alguma pergunta, não, é essa? É essa, é essa. Sim, as baleias, elas se comunicam assim, esse som que elas emitem, as baleias, principalmente, é mais para comunicação, para você encontrar o seu parceiro sexual, para você encontrar o outro indivíduo, para socializar, o que a gente chama de sócio-sexual, que é muito difícil, a não ser quando a gente vê a cópula mesmo, é muito difícil falar desse comportamento sexual, social, mas tem propósitos sócio-sexuais, normalmente, no caso dos golfinhos, a gente tem algumas localizações, a eco-localização não é uma localização, são cliques, que eles vão fazendo, tem a questão do, 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 do canal, que eles vão emitir esse assovio ali com armas, eles também têm os cliques, que são, são os sonhos pausados, que é a questão da eco-localização, então, eles conseguem, enfim, encontrar alimento, mapear o fundo, pela localização, mas, o, o sol mesmo, dois golfinhos, é, toda essa questão também é sócio-sexual, e de alimentação, tá, então, os animais, eles podem se comunicar mesmo, dependendo do tamanho do cardume, da espécie do peixe que está ali, eles se comunicam com esse som, eles elaboram estratégias, táticas de peixe, de como capturar esse alimento, é, também pelo som. Beleza? Obrigado, professor. Beleza. Essa foto aqui é só para ilustrar, né, continuando a questão dos métodos, é, um ponto fixo, então, a baleia franca, aquilo, das espécies que ocorrem aqui no Brasil, a baleia franca, principalmente, é uma espécie que você abre, é, bem costeiro, então, a gente de terra consegue encontrar esse animal perfeitamente, né, quantas vezes, né, os projetos receberam a ligação, a baleia vai encalhar, tem a baleia encalhando, às vezes, é uma baleia franca, na arrebentação da onda, com a barriga na areia, mas ela gosta, né, então, você causa muito, muita apreensão na galera, é, poxa, ver a baleia está muito pertinho, você vê aquele burrito, dá vontade de ir nadando até ela, claro que a gente não faz isso, a gente respeita o tamanho do animal, o espaço, os animais enormes, mas a gente vê o burrito muito pertinho, é hoje mesmo, eu saí cedo aqui para dar uma caminhada, aí eu fui na praia, vi uma baleia jubarte, o burrito dela, assim, não estava tão perto, mas eu consegui ver de longe ali, falei, caramba, de terra, né, então, tem muito estudo que a gente consegue fazer, é, sem ir no mar, acaba sendo relativamente mais barato, mas vai depender muito da espécie, e do comportamento daquela espécie, se tem o espécie do costeiro ou não. O encalho, tanto animal vivo quanto morto, a gente também recupera uma série de informações, a gente obtém uma série de informações com esses animais, no caso do vivo, a gente tem que tomar, assim, um animal morto, ele pode transmitir uma zoonose para a gente, assim como a gente poderia passar para ele, se ele estivesse vivo, então, é importante manter distância, ligar para a equipe, para o projeto local responsável, por, por essa atividade, tanto vivo quanto morto, mas vivo, principalmente, a gente tem algumas recomendações, mas a principal, também é se afastar, porque esses animais são muito fortes, muito fortes, assim, uma baleia adulta, ela chega aí a, várias toneladas, 20, 30, 50 toneladas, sabe, essa cauda, o lobo dele é muito forte, que é o lobo caudal, né, que é essa parte final da cauda, então, se ela te dá uma cauda, se ela te esbarra, ou simplesmente, a própria onda, se for um animal um pouquinho menor, que ela acaba rolando na onda, a questão da maré subindo, ela descendo, e ela pára em cima de você, se ela te acerta, você é, não tem muito o que fazer, né, então, assim, a gente respeita muito o espaço desse animal, durante o encalho, né, tenta sempre devolver o animal para a água, quando é golfinho, dentro de espécies menores, a gente tem a questão de reabilitação, dentro de aquários, piscinas, para depois, reintroduzir na natureza, mas baleia não tem muito o que fazer, a gente não tem nem estrutura, muitas vezes, infelizmente, né, você não pode puxar o animal pela cauda, baleias e golfinhos, são, como eu falei, 100% adaptados, a vida aquática, então, quando ele encalha, os órgãos, eles começam a comprimir com o próprio peso, tá, dentro d'água, esse peso, ele acaba, é, diluindo, né, no, 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 no ambiente, assim, fica mais equilibrado, fica mais leve, assim, como a gente, mas, quando está fora d'água, o efeito da gravidade é muito grande, então, comprime órgãos, é um, é um, é um, é um sofrimento muito grande, tá, e aí, você vai puxar, às vezes, pela cauda, o animal está metade enterrado na areia, você pode deslocar, você pode arrancar a cauda, quebrar a coluna do indivíduo, então, é uma logística muito, muito complicada, e aí, por isso que a gente está, a gente precisa pisar em ovos, quando trabalha, é, na questão do encalho, né, porque é muito, é muito delicado o manejo desses animais, né, para a nossa segurança, e principalmente, assim, principalmente não, para a segurança do animal, e principalmente, né, no caso, para nós, né, porque tomar um esbarrão de um bicho desse, não, não deve ser nada confortável, nem muito saudável, e aí, saindo de terra, mas indo para o ar, a gente tem um método bem bacana, que é o sobrevoo, a Baleia Franca, especificamente, ela tem essas calorias, que são essas manchas brancas em cima da cabeça, e a gente consegue identificar individualmente cada bicho, é, como se fosse, é um padrão único, como se fosse, por exemplo, a nossa impressão digital, então, de acordo com a marca que ele tem ali em cima da cabeça, no caso da Baleia de Baixo, por exemplo, é um padrão que ela tem na parte de baixo da cauda, dos golfinhos, normalmente, a gente utiliza as marcas da naradeira dorsal, que muita gente chama de barbatana, a gente consegue saber exatamente, quem é aquele indivíduo, e a gente vai, a gente chama de recaptura, a gente vai recapturando, em imagens, a gente não pega o animal no colo, não é disso, mas em imagens, a gente consegue saber quem é ele, onde é que ele estava, qual foi a movimentação, de quanto tempo ele está aqui, se ele fica bastante nessa área, se ele vai para outra, tudo, identificando individualmente, esses animais, mas eu vou falar disso com mais detalhes mais na frente, e aí do mar, principalmente, a gente consegue uma série de dados, a gente tem a questão da acústica, que o microfone, que é um microfone que vai na água, a gente consegue captar o som desses animais, com a balestra, que é esse aparato da direita, a gente consegue, com uma flecha, com uma ponteira especial, que ela vai bater no animal, ela vai voltar, a gente consegue pedacinho de pele, a gente consegue, com tags, que são marcadores espaciais, que a gente vai colar no indivíduo, ao invés de vai inserir no indivíduo, como se fosse um piercing, a gente consegue saber a movimentação, consegue saber como é que o animal está girando, embaixo d'água, e outra série fantástica de dados, e até com a câmera mesmo, registrando, tirando algumas fotografias, a gente consegue muito resultado bacana, mas, para chegar nesses animais, não é simplesmente jogar o barco em cima, não é isso, a gente precisa seguir, todo um protocolo, que é o da aproximação, a gente nunca vai de frente, o animal está nadando, a gente nunca vai de frente, para ele, jamais, para não assustar, para não colidir com o animal, muitas vezes ele vai se assustar, ele vai afundar, os animais, eles têm uma coluna vertical, de água, enorme, eles são altamente adaptados, da vida básica, se ele resolver descer ali, ninguém encontra mais, a gente não trabalha mergulhando, com esses animais, sempre tem marcação, porque aqui no Brasil, é proibido mergulhar com eles, e também são poucos locais, que a gente tem a transparência, para poder observar o bicho, você imagina, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você mergulha, um dia muito bom, a gente tem, sei lá, muito bom mesmo, assim, que a gente chama de carinho, uns 15, 20 metros de visibilidade, uma baleia, tem aí no mínimo, 10 metros, uma baleia juvenil, para adulta, a baleia de parte, a gente tem aqui, um adultão, chega aí a 15, 17 metros, não sei se é registro desse tamanho, então, às vezes, normalmente, a nossa transparência, é menor, do que o tamanho da baleia, então, a gente vê a cabeça, não vê a cauda, não vê a cabeça, então, esse animal muito grande, precisa ter uma transparência, uma qualidade de água muito boa, para trabalhar com esses animais, embaixo d'água, coisa que a gente dificilmente, dificilmente tem, aqui no Brasil, então, a gente vai sempre, sempre a bordo, né, ou de terras, estudar esses animais, nunca dentro da água, a gente também não vai atrás dele, para o animal não sentir perseguido, incomodado, então, a gente sempre, a gente chega sempre de lado, devagarinho, e a gente mantém ali, a paralela do animal, tá, sempre mantendo, uma distância mínima, de 100 metros, tá, os golfinhos, eles têm um comportamento, que eu falei atrás, de bull ride, que eles vêm na proa, na parte da frente, da embarcação, eles postam, de ocupar a embarcação, tá, então, assim, a gente está na nossa, a gente não vai em cima do golfinho, mas, normalmente, eles vêm e ficam com a gente, não são todas as espécies, mas, a maioria faz isso, baleia, baleia, ela costuma vir para perto da embarcação, tem algumas que são bem curiosas, que são as fofoqueiras, que chegam perto mesmo, gosta de desbilhotar, saber que aquele negócio que está banhando ali, perto delas, mas, normalmente, elas seguem o rumo, elas não se incomodam muito, não fogem, nem se aproximam da embarcação, então, a gente vai ali a 100 metros, paralelo ao animal, um animal muito grande, então, 100 metros, é muito pouco, para o tamanho do animal, a gente consegue, uma série fantástica de dados, mesmo a 100 metros de distância, em alguns casos, a gente para a embarcação, quando a gente precisa gravar, tem que estar tudo desligado, então, a gente para, joga da coelha na água, e, algumas vezes, o indivíduo, quando ele sente a vontade, ele não se sente em perigo, a embarcação, ele chega perto, fica bem pertinho da gente mesmo, mas, o nosso motor está sempre desligado, para não ter nenhum risco de colidir, de machucar o animal, nem, esse bote da imagem, tem, sei lá, 5 metros, se a gente colidir com a baleia, a baleia não vai sentir nada, mas, a gente, a compensação, então, é sempre uma vez de manupra, a gente pensa, na, 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 na proteção, do animal, e, na nossa também, porque, se animais quiserem, eles fazem o estrago, com a embarcação, lógico que eles não vão fazer isso, mas, possivelmente, que vai ser no prejuízo, na possível colisão, não é a baleia, né, e sim, a nossa embarcação, nós mesmos. alguns estudos contaminantes, também são realizados, com esses animais, também, né, com, com a balé, de quem a gente tira um pedaço de pele, consegue analisar, se o animal está doente, com a fotografia, a gente consegue ver se tem alguma lesão, é, evidente, no, no corpo desse animal, consegue tentar entender o porquê, o que que está causando isso, a condição corporal, também, existem os indivíduos, é, mais magrinhos, outros que estão um pouco mais gordinhos, e a gente consegue ter uma noção de como estão ambientes, se tem alimento suficiente, se o animal está debilitado, se foi alguma virose, enfim, uma série de resultados também, é, uma série de dados, com o próprio, é, o que a gente chama de shape, né, essa condição corporal, do animal. Para fazer isso, a gente normalmente separa em três partes do corpo anterior, a medial e a posterior, e aí, pelo formato, em vez do orifício respiratório, né, que fica na, na cabecinha do animal, às vezes ele fica meio para baixo, assim, quando o animal está muito magrinho, né, na parte lateral, ou na parte de trás, né, atrás da, 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 da dorsal, a gente repara, às vezes a gente consegue ver a costelinha, né, ou consegue ver ali as vértebras do animal, quando ele está muito magrinho, e aí a gente consegue saber como é que ele está, né, como é que está a saúde da população, de uma forma geral, sempre que ele é mais gordinho, ele é mais magrinho, mas, exemplificando aqui, por exemplo, a Bahia de Sepetiba, também no Marcos Sul, aqui do, do estado do Rio, a gente vê muito indivíduo magrinho, né, de uma forma geral, assim, na população. já os botos, né, o botos cinza da Ilha Grande, no extremo sul do estado, a gente não encontra indivíduos tão magrinhos, então, possivelmente, a Bahia da Ilha Grande, ela está mais preservada, tem mais alimento, do que a Bahia de Sepetiba. Microbiologia e parasitologia, também, desses animais, na baleia franca, que é o indivíduo da esquerda, aquela escalosidade, né, que é uma pele morta, a gente tem os ciamídeos, que são os piores da baleia, que eles ficam ali se alimentando, dessa pele morta. No caso da baleia esbártica, esse indivíduo saltando na direita, a gente tem as lepas, cracas, os próprios piores, os ciamídeos, que ficam agarrados nesse animal, ainda não está muito bem definido, se a baleia, os golfinhos também, eles se prejudicam com essa interação, ou se é uma relação neutra. Mas, os parasitas, eles estão sempre se beneficiando dessa relação com os cetáceos, de uma forma geral. A gente consegue fazer esses estudos com o animal vivo, mas com o animal morto também, aqui a gente tem, aqui a gente manda, as janelas que a gente faz, quando uma baleia calha, quer cortar a pele, tem essa camada de gordura de cima, a gente faz essa janelinha para abrir, para chegar nos tecidos inferiores, das baleias, das borfinhos. A gente repara, é bem interessante a grossura da gordura, da camada de gordura desse animal, é bem, bem grossa mesmo, tem umas que são maiores ainda, até que esse indivíduo está relativamente mago, assim, quem tiver umas capas de gordura, às vezes, enormes. Muitas vezes, relacionado também às águas polares, que esses indivíduos estão, ele precisa aguentar, é um isolante térmico, para aguentar essas temperaturas extremas. no caso, a gente tem esse exemplo bem inusitado, de uma motosserra sendo utilizada, para abrir essa janela aí na baleia, quando a gente faz, a gente trabalha com o incalhe, principalmente de baleia, animal maior, com uma comada de gordura mais espessa, é triste, porque a gente passa a ver isso facando, duas, três, cinco vezes, e já perdeu o fio. A gente precisa amolar, a gente passa mais tempo amolando a faca, para poder abrir o animal, do que, de fato, ali cortando o tecido, assim. E aí, essa ideia da motosserra, eu diria que foi bem inteligente, né, que a gente não precisa, eu não tenho experiência com motosserra, não sei se precisa estar amolando ali, mas, com certeza, é mais fácil do que ficar com o facão ali, toda hora. Esse estudo, o drone, né, ele também contempla esse tipo de estudo, de microbiologia e parasitologia, a gente tem aqueles macarrões ali de piscina, os espaguetes presos na parte de baixo do drone, a gente vê se tem uma tela, uma redinha, então, quando a baleia borrifa, o drone, a gente posiciona o drone ali em cima, e aí, enfim, o borrifo dela vai bater ali, vai ficar agarrado, depois a gente passa ali, ou suave, e consegue fazer diversos estudos contaminantes ali do animal, de parasitos, enfim, só com o borrifo, né, com essa inspiração da baleia. Até por isso que a gente fala que é perigoso quando a baleia está muito perto, dela borrifar, às vezes, a favor do vento, que o borrifo vem na nossa cara, assim, tem gente que acha engraçado, assim, de fato, a gente ri na hora ali, né, só que é a inspiração da baleia. Sei lá, imagina alguém espirrar na tua cara, assim, sentir aquelas gotículas, e dizer, ah, que legal, assim, é, porque a vida de baleia a gente acha legal, né, mas, pensando a fundo, assim, principalmente na pandemia, né, quem vai espirrar na tua cara, com certeza você não vai rir, né, então, é, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está perto desse animal, o borrifo, a gente vira cá, esconde o rosto, tenta não respirar esse borrifo, às vezes o animal pode estar doente, enfim, transmitir uma zona nós e a gente nem sabe. Os estudos satelitais e aquelas relações, enfim, de temperatura de água, salinidade, enfim, todos esses dados que a gente vai adquirir através de satélite, a gente consegue relacionar com a presença de baleias e de golfinhos, então, a gente consegue saber as áreas preferenciais, nesse mapa aqui, são essas coisas mais quentes, o vermelho, o laranja e o amarelo, então, essas linhas pretinhas, só para vocês entenderem, são as rotas que a gente fazia, então, não, perdão, essas linhas pretinhas são rotas de navios pesqueiros, as nossas rotas, elas estão distribuídas nessa área, na área pintada mesmo, a gente consegue ver, se os animais têm preferências espaciais, eles se movimentam, mas tem algumas áreas que eles ficam mais, possivelmente relacionadas às características do próprio ambiente ali, às vezes tem o fundo, o submarino tem um declive maior, e as águas de baixo, elas batem nessa barreira, sobem aí, por cima, a produtividade primária maior, a flora fila, acaba tendo mais alimento, então, também tem esses detalhezinhos, que a gente precisa pegar, essa relação com o ambiente, para entender onde eles estão, onde é importante conservar, a gente tem uma outra imagem também, ilustrando isso aqui, já de uma outra espécie de baleia, aqui no caso, a baleia de braide, está vendo aqui, nessa primeira, a gente tem a baleia de barte, a gente repara que ela fica muito mais na parte sul dessa área, para fora da ilha de Cabo Frio, e já a baleia de braide, nessa região, ela tem um hábitat mais costeiro ali, mais próximo da costa mesmo, na praia, ali é do Cabo Frio, perto de Arraial do Cabo, então, até essas preferências espaciais, ambientais, variam de acordo com a espécie, e às vezes até dentro da população mesmo. O D-Tag, que eu falei lá atrás, que são essas etiquetas, que a gente, são essas rádios transmissoras, que a gente consegue acoplar, na embalência, ou em golfinhos, então, nesse caso aqui, é um tag de ventosas, que a gente vai bater com uma vara, e funciona por sucção, chega no indivíduo de minutos, até, com muita sorte, algumas horas, depois a gente recupera esse aparelho, e consegue uma série de dados, como a localização, onde é que eles estavam rodando, tem alguns transmissores, que eles têm até o hidrofone, que eles conseguem captar o som, que o animal está emitindo, eles têm um sistema, como o nosso do celular, que a gente levanta o celular, e às vezes a tela acende, então, eles conseguem saber qual eixo, a balinha estava, então, a gente consegue, inclusive, eles têm essas ferramentas, de profundidade, mas a gente consegue, inclusive, saber a direção, se o animal está, do lado para baixo, se ele deu a volta, se ele fez um giro, lá embaixo, e a gente relaciona isso, também, com diversas, outras informações, que a gente tem, como, por exemplo, até a tática de pesca, ele deu dois giros para a esquerda, então, a gente sabe que, isso é uma tática de pesca comum, ali, dos animais, onde, enfim, isso está copulando, mesmo sem ver, pelas informações obtidas, através desse tag, a gente consegue, uma série de resultados, isso aí, e falando também, de acústica, a gente tem um entramento acústico, passivo, ele é muito comum, em estudos, fora da costa, onde você, às vezes, você pode ir arrastando, junto com o navio, você vai arrastando, o microfone, bem devagarinho, que está captando, o som do ambiente, direto, ou então, às vezes, eles ficam presos, numa boia, tem uma poita, lá no fundo, que vai segurar, essa boia no fundo, e o microfone está, está nesse cabo, então, por que passivo? Porque você não coloca o microfone, quando você vê, avalia quando você vê o golfinho, o microfone está sempre ali, e você está monitorando, em algum momento, você escuta a vocalização desses animais, e até de acordo com, com a própria vocalização, tem alguns trechos, muito específicos de espécies, então, a gente consegue saber, pelo som, até com a espécie, que está vocalizando, que está falando ali perto, então, isso é bem bacana, e é uma técnica não invasiva, você coloca o microfone ali, sai de perto, você não chega com barco, perto desse animal, você simplesmente escuta, o animal, às vezes, nem sabe o que o microfone está ali, e a gente consegue, também, uma gama enorme, de resultados, com esses animais, a foto de identificação, eu falei lá atrás, na questão do sobrevoo, são esses padrões, essas impressões digitais, que os animais têm, então, ele vista a natureza, em, praticamente, todas as espécies, no caso, do tubarão, que está no meio, esse padrão de pintas, da zebra, é o padrão, de tiras pretas, a tartaruga, a gente consegue saber, por essas placas, essas placas, atrás do olho, porque, embora, seja o mesmo, por exemplo, tem o mesmo número de placas, mas o tamanho delas, a forma como elas se encaixam, é diferente, para cada indivíduo, a gente consegue saber, exatamente, quem é, aquele bispo que está ali, isso também, na minha opinião, é fantástico, a gente identificar, e a gente, dar nome, a esses animais, através dessas, dessa técnica, da foto identificação, dessas identificações, individuais, a balea franca, são essas calosidades, que ela tem na cabeça, essas manchas brancas, a orca, que a gente chama de cela, que é essa mancha branca, atrás da radeira dorsal, às vezes, até pela própria radeira dorsal, a gente consegue identificar, um animal, como a gente vê nessa imagem, tem esse, ó, o indivíduo de cima, que está mais fácil para ver, ele tem exatamente a mesma, são fotos, momentos diferentes, mas ele tem a mesma marca, ali, na radeira dorsal, comidinho lá em cima, depois tem o comidinho embaixo, e é assim que a gente vai, identificando, esses indivíduos, a baleia jubarte, é o padrão da cauda, do 1A, que é a cauda totalmente branca, até o 5, que é a cauda praticamente preta, com poucas manchinhas brancas, então, pela forma que essa cauda está pintada, por essas manchas, a gente consegue saber, também, quem é cada baleia, aí, na imagem da direita, em cima, a gente tem a baleia, foi vista em 95, e em 2017, 22 anos depois, ela foi avistada, novamente, e a gente capa, de um padrãozinho de cores, nessa cauda, muitos anos, mais de duas décadas depois, já os golfinhos, menores, a gente também, consegue ver, bem, bem, esse padrão, essa diferença, é a dorsal, vamos pegar essa foto, um e dois, a gente repara ali, que elas são parecidas, mas não é o mesmo bicho, então, você pega a marca do meio ali, tem dois risquinhos, a da esquerda, tem até três, tem até o embaixo, então, muitas vezes, a gente bate o olho, se confunde, achando que é o mesmo bicho, mas, aí, você olha a parte de cima, da dadeira, está vendo que a marca é completamente diferente, então, às vezes, são detalhes muito pequenininhos, assim, até impressão digital, eu confesso que eu nunca comparei, minha impressão digital, com as outras pessoas, fiquei olhando os detalhes, às vezes, é um traço, uma curva ali, que é um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais aberta, que vai diferenciar um indivíduo do outro, mas, se a gente procurar, tem uma diferença, e, no caso, do, do, do golfinho, essas marcas, na dadeira dorsal, elas, os indivíduos, não é só que a dadeira lisa, mas, é, qual a interação, eles ficam se morrendo o tempo todo, eles são muito brutos, uns com os outros, às vezes, até passa ali, a dadeira, uma rede de pés, que é no lixo, come um pedacinho, então, essas marcas, elas são feitas pela própria interação da espécie, com ela mesma, ou com outros indivíduos, com petrechos, que estão no mar, e, é importante dizer isso, porque, essas marcas, vão mudando, ao longo dos anos, bilhotes, praticamente, não tem marca, eles vão crescendo, vão começando a interagir, eles vão ganhando marca, isso, é, é, é um adicional, de dificuldade, nesse trabalho da foto, de identificação, porque, às vezes, ele tem duas marcas, na dadeira dorsal, e, aí, o outro que vir, interagiu com ele, mordeu, arrancou um pedacinho, da dadeira, ele tem a terceira marca, e, você olha rápido, não é o mesmo bicho, quando você pega os detalhes, quando você vê que a foto, mais recente, teve a marca mais, você começa a ligar os pontos, começa a entender, a história do animal, e você vê que é o mesmo, então, essas marcas, elas vão variando, é um trabalho muito difícil, mas, com, com, com o resultado, assim, quando você começa a entender, né, dar nome a essas espécies, é um resultado, é, maravilhoso, e, como é que a gente vai estudar isso tudo, a gente falou, um monte de coisa, é, foto de identificação, análises espaciais, escutar esse indivíduo, através do microfone, então, a gente tem vários, vários programas, eu trouxe três aqui, só para vocês entenderem um pouco, o Raven, que ele foi feito, é, pelo, pelo laboratório da Universidade de Cornell, um laboratório de ornitologia, trabalha com aves, e aí, ele é totalmente adaptado, para trabalhar com outras espécies, que vocalizam, né, então, muitos pesquisadores, é, acústicos, eles utilizam essa ferramenta, mesmo trabalhando com outros grupos, que, que, que não sejam espécies de aves, eles utilizam, para analisar o espectrograma, né, enfim, o som desses animais, o Arquidístico é um programa, é, de mapa, é um programa que faz análises geospaciais, a gente consegue mapear o R, o R é uma linguagem estatística, é, aberta, então, a gente consegue fazer diversos testes estatísticos, rodar modelos, né, porque, você consegue comparar a ocorrência dos animais, com as variáveis ambientais, tudo através de código, e tem os botãozinhos, enfim, é bem, é bem complexo, é o mundo, a gente tem que ver que tem uma galera que, dá para fazer meme, com R, galera briga, que tem gente que me fica mandando e-mail, por essa, por essa ferramenta, mas, é uma programação, não sei, quem tem, já teve contato com programação, mas, é, é, para mostrar que, é uma infinidade de ferramentas, umas simples, outras, extremamente complexas, que a gente utiliza para analisar, todos esses dados, e, como é que a gente pode atuar, como é que a gente entra, no mundo do Cetáceo, então, a gente escolheu aqui, quatro grandes áreas, que se complementam, no final das contas, que é a academia, você seguir na universidade, fazer mestrado, doutorado, os próprios projetos ambientais, também, a gente, a gente vai, tem edital, escreve projeto, tenta conseguir essa verba, vai para o campo, coleta dados, analisa, os órgãos ambientais, também tem um papel fundamental, na conservação, muitos deles, também, realizam esse trabalho de campo, realizam análises, e a consultoria ambiental, normalmente, atrelados, a condições, que os órgãos ambientais, impõem, empresas, monitoramentos impostos, pelo, pelo governo, para que você possa atuar, possa realizar uma atividade, numa área, você precisa fazer um mapeamento, e aí, entra a questão da consultoria, para entender a situação, daquele ambiente, e fazer, essa comunicação, entre o órgão ambiental, e os empreendimentos, de uma forma geral. Então, a Ana, ela já está entrando aí, ela já chegou, no hotel, para a sua quarentena, eu vou começar, me apresentando, e assim que ela entrar, eu volto ali, para o slide dela, para falar um pouquinho dela também, e aí, enfim, eu vou me apresentar, com calma, o que te dá, essa pincelada aí, já demorou um tempão, você vai valer as golfinhas, para, enfim, a gente poder se apresentar, explicar um pouco, contar um pouco, da nossa experiência, como é que a gente ingressou, no mundo do CETATS, então, eu sou formado na FAMAT, uma universidade particular, bem pequenininha, lá em Niterói, eu fiz uma mestrada, na Unirio, uma universidade federal, aqui do Rio de Janeiro, e na UERJ, hoje eu estou, na Universidade Estadual, fazendo meu doutorado, estou terminando, o segundo ano, e, chegando perto da qualificação, que é quando você chega no meio, do curso da paralelação, precisa apresentar, apresentar resultados marciais, para a galera entender, como é que está o seu projeto, né, e eu gosto de, de reforçar, aqui a minha formação, numa universidade, é uma faculdade, relativamente pequena, número de cursos, da, tem acho que quatro, seus cursos, e, assim, porque eu já escutei, inclusive, de colegas de trabalho, assim, ah, mas, poxa, como é que você, você ingressa na academia, é, mas, quem é formado em universidade particular, pode fazer, fazer mestrado, fazer doutorado, claro que pode, não é só você fazer a prova, tem uma seleção, não é, eu já participei de mesa redonda na FAMAT, também, assim, e eu senti a galera falando, ah, mas a gente aqui está atrás, universidade pública, falei, que isso, nada disso, isso ainda existe, né, acho que todas as instituições de ensino, têm seus prós e contras, então, por exemplo, onde eu estudei lá na FAMAT, não tinha muitos laboratórios de pesquisa, tinha um só, que era multiuso, mais prova prática, em compensação, eu acessava o professor na hora que eu queria, eu conversava com ele, pedia informação, sabe, pô, depois da aula a gente sentava ali embaixo da faculdade, conversava, e, por outro lado, eu, particularmente, eu estava de manhã, no turno da manhã da faculdade, então, a gente ia amanhã, e a, a tarde e a noite livre, para fazer estágio, para estudar, às vezes, o que estudante de universidade pública não tem, é porque fica amanhã e tarde preso na faculdade, e a noite trabalha, ou então, trabalha durante o dia para pagar, né, para estar na faculdade, à noite, então, assim, é, tudo tem os prós e contras, mas eu gosto de deixar claro aqui, que todos nós somos capazes de alcançar o que a gente quiser, né, então, eu vim de uma faculdade relativamente pequena, né, estudei, passei no mestrado, hoje eu estou no doutorado, né, dependendo do curso, eu tenho os seus déficits e, né, esses seus pontos fortes, então, o curso que eu fiz, biologia marinha, ele não era voltado muito para conceitos ecológicos, então, quando eu me comparo com estudante, por exemplo, de UERJ, UERJ, que tem essa parte ecológica muito forte, eu não sei um monte de teoria ecológica, mas, às vezes, estudante lá, dessas universidades que eu citei, não sabe o que matava de maré, não sabe a questão da maré, a influência da lua, porque eu fui formado em biologia marinha, não em ecologia, então, assim, tem os pontos fortes, fracos, nada que você não conseguir estudar e correr atrás, mas, assim, todo mundo é capaz de chegar onde quiser, né, tem a dificuldade, claro, mas, assim, isso vai depender muito das oportunidades que você vai conseguindo, dos contatos que você faz, que eu falo muito isso, assim, eu posso falar isso, que o contato, assim, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode saber tudo, pode procurar o livro inteiro, mas, se você não consegue se comunicar, se você não faz contato, se você não é uma pessoa que trabalha bem em grupo, dificilmente você vai longe, né, porque hoje, principalmente, a gente está num momento de ciência colaborativa, inclusive, assim, entre áreas, eu trabalho com o Fim, com o Baleia, eu tenho feito cada vez mais parcerias com pesquisadores de peixes, por exemplo, por quê? Porque o meu golfinho come peixe, então, eu preciso de alguém, eu não sou capaz de nominar esse especialista em peixe, né, assim, quanto mais você faz, menos você é especialista, você é um generalista, né, então, eu escolhi ser especialista em baléias e golfinhos, né, hoje, eu não tenho a condição de aprender tudo sobre peixe, então, eu tento saber o básico, mas faço colaboração com pesquisador, especialista, então, pô, olha só, meu golfinho está assim, assado, será que ele tem um peixe tal, né, o peixe vem mais nessa época, não, o especialista não, é, não, o peixe vem mais aqui, nessa época, é a espécie tal, são cardumes menores, o peixe é maior, então, na outra época do ano, ele já sobe mais para lá, fica um pouquinho mais longe, e a gente vai encaixando, a gente vai colaborando, né, encaixando os pontos, a ciência colaborativa, e isso, e aí está a importância do, perdão, do contato, da comunicação, né, então, isso eu gosto de falar sempre, assim, uma dica que eu dou desde já, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não soubesse comunicar, as coisas ficam mais difíceis, né, eu não me considero uma pessoa inteligente, não, mas, muito inteligente, mas, eu sempre gostei de chegar, conversar, conhecer as pessoas, saber ajudar, dar o meu melhor, porque o mundo dos cetáceos, principalmente, é um mundo muito pequeno, então, assim, é 880, ou você manda bem no projeto, é chamado para outro, para outro, para outro, ou você se queima no primeiro, e está queimado todo mundo, porque todo mundo se comunica o tempo inteiro, então, mais uma vez, a indossão dessa parte da comunicação, que é importantíssima, Diver, eu acho que essa, essa sua percepção, em relação ao mundo científico, é muito importante, né, é, a gente tem uma vida útil, muito curta, eu diria, e depois de formado, quando está apto para atuar, é, você tem aí 10 anos, para, publicar, passar no concurso, orientar, começar a se preparar para uma próxima fase, e, existem pessoas que perdem as oportunidades, né, por, por deslizes, né, deslizes de comunicação, deslizes éticos, e a gente não tem tempo para isso, né, a gente precisa ser bom, claro, que conscientes das nossas limitações, como você mesmo colocou, a gente tem que conseguir, primeiramente, identificar naquilo que a gente é bom, e também, naquilo que nós não somos bons, para saber, para quem pedir ajuda, né, e saber se comunicar. uma coisa que você colocou, Guilherme, é, você, você citou o fato de ter vindo, né, de universidade privada, é, eu também vim de universidade privada, fiz a pós-graduação, mestrado, estou concluindo doutorado, também qualifiquei, semana retrasada, é, 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 e a gente percebe que eu mesmo, quando eu comecei a buscar, é, estágios de iniciação científica, tiveram professores que hoje me conhecem, e que me deram negativa, porque eu não era aluno da Universidade XY11, é, e hoje, eu falo com bastante, é, felicidade, vamos dizer assim, né, com uma certa satisfação, que eu estou coordenando o curso de Biologia na CELS, e a gente está fazendo pesquisa na CELS, com, com alunos de graduação, é, nós temos parceria com a UNB, é, a gente processa a amostra da Antártica, nós vamos mandar o equipamento para a Antártica agora, esse ano, nós, pela segunda, pela segunda vez já, o primeiro eu mandei sozinho, agora os alunos estão preparando, o equipamento tudo, num modo automatizado, para que ele possa fazer as coletas independente, sem depender da, da energia elétrica lá na ilha, Rê Jorge, é, fazemos parte de uma rede de colaboração, para monitoramento da qualidade da água, ou seja, tem pesquisa na instituição privada, e ela só acontece, porque a gente se comunica, você precisa fazer uma parceria com, com o pesquisador da Universidade tal, do Instituto X, ou Y, ou Z, e, trocar, né, olha, vamos fazer um trabalho assim, a gente pode colaborar dessa maneira, a gente tem um tal reagente, tem um aluno, tem equipamento, o que você tem aí, e assim a gente começa a colaborar. Mas eu acabei tirando a sua fala, o Guilherme, a professora Ana Luíza conseguiu chegar, Ana, muito obrigado, fez aí um trajeto, correndo, o Guilherme informou, o professor Guilherme informou, em relação ao desembarque dela, muito obrigado, professora, por mesmo, com esse tempo curto, ter disponibilizado o seu tempo para a gente, o Guilherme fez uma excelente apresentação, o professor Guilherme fez uma excelente apresentação, uma aula, eu diria, e eu pensei, em aproveitar a sua presença, para nós já discutirmos aqui, as questões que surgiram ao longo da aula, mas antes disso, eu vou deixar você se apresentar, para as pessoas poderem te conhecer. Olá, está todo mundo me ouvindo, tudo certo? Sim. Perfeito. Boa noite, gente, eu queria pedir desculpas, por esse atraso, imagino que o Guilherme tenha avisado, mas eu vou embarcar, estou indo embarcar, e aí eu entrei de quarentena hoje, e aí tinham me avisado a um horário, que daria perfeitamente para eu participar, mas a logística mudou, e aí foram me buscar em Niterói, já era cinco horas da tarde, até eu chegar na barra, demorei, mas cheguei, consegui entrar, tenho certeza que o Guilherme fez uma ótima apresentação, sobre a palestra, conversou sobre todos esses itens que a gente já tinha até combinado um pouco antes, e aí eu vou aproveitar para me apresentar agora, estou chegando agora, meu nome é Ana Luíza, eu sou bióloga marinha pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, eu também sou pós-graduada, eu fiz pós-graduação MBA em Planejamento de Gestão Ambiental, na Universidade de Veiga de Almeida, e agora eu estou fazendo meu mestrado em Biologia Animal, na Rural, em Seropédica, eu também sou do Laboratório de Biocústica e Ecologia de Cetáceos, assim como o Guilherme, e eu atualmente, além do mestrado, estou atuando como MMO, que a gente chama, que seria Observadora de Biota Marinha em Navios de Sísmica, e é por isso, inclusive, que eu estou entrando de quarentena hoje, porque a gente vai embarcar. Parabéns. Obrigada. Você foi aluno do Vanilson, ou o Ana? Vanilson, na Ana Veiga? É. Sim. O Vanilson é nosso colaborador também. Ah, legal. Tem umas novidades aí. Uau, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou trazer aqui é a pergunta do Ilgne, que perguntou o seguinte, é verdade que os golfinhos machos acasavam com outros machos quando o seu grupo... Ah, se... Quando a proporção macho-fêmea não está adequada, se existe acasamento entre machos? Foi a pergunta do Ilgne. Posso falar? Quer falar, Ana? Posso falar? Pode, desculpa. Ah, sim. É verdade, a gente tem casos na natureza de machos com outros machos, fêmeas também, mas não necessariamente porque a proporção é menor. É uma questão individual mesmo. Então, tem indivíduos que copulam com outros machos, machos com fêmeas, mas não tem essa relação de proporção de machos ou fêmeas geral. Não necessariamente tem uma relação com desequilíbrio ambiental, né? Isso, não, não, não tem. Isso, é preferência individual mesmo. Assim como o comum humano, né? Como o comum humano. Professores, a Yara Ribeiro perguntou se no caso dos encares pode ter alguma relação com o incômodo gerado por sonar de embarcação. É, Yara, pode sim. É, exatamente. Já tem alguns artigos publicados com essa relação. Claro que é muito difícil a gente comprovar, né, exato o motivo do encalhe. E os encalhes podem ser causados, inclusive, por N outros motivos, não só esse. Mas, sim, pode existir essa relação, sim. Legal. A Amanda fez uma pergunta, Amanda Monteiro. Eu acho que até o professor Guilherme já respondeu a ela diretamente, que é em relação ao voluntariado, né? Se existem programas contra oportunidades de trabalho voluntário na área. Sim. Eu vou... Só passar o slide aqui rapidinho, agora que a gente se apresentou. Está acabando já, são alguns poucos slides justamente sobre isso, né? Sobre as oportunidades. Então, já pegando o gancho da pergunta da Amanda, na academia, a gente pode, por exemplo, ingressar em laboratórios de pesquisa, a gente tem a questão de projetos. Vou contar rapidamente como é que eu ingressei, só para vocês entenderem, né? Eu tive uma professora na graduação, especialista em mamíferos marinhos, e eu peguei uma outra disciplina dela, de comportamento animal, sabia quem ela era. Na época, eu não sabia o tamanho dela para a conservação do cetáceo, mas sabia que ela trabalhava. Eu fiz essa disciplina, procurei me dedicar, porque eu queria ser notado por ela. E, enfim, deu certo, eu fui notado e falei, poxa, mas eu queria trabalhar com baleia, com golfinho. Eu lembro dela falando, olha, é difícil, principalmente da logística, da verba, são poucos projetos que têm essa capacidade de levar, receber voluntários e levar para o campo, mas, enfim, ela gostou do meu rendimento na disciplina, que não era, de valer esses golfinhos. Me deu uma carta de recomendação, e graças a ela, eu considero a minha madrinha dentro da biologia, com o nome dela muito forte na área, levei a carta de recomendação para grandes projetos e consegui ingressar como voluntário, e uma coisa foi levando a outra, e daí a importância dos contatos, você se dedicar, quando você consegue uma porta de entrada e você manda bem, você entra pela porta da frente, você vai conseguindo vaga nesses projetos. Então, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o projeto Baleia Jubarte, lá na Bahia, a gente tem o Instituto Austrália, que trabalha com Baleia Franco e Santa Catarina, são os dois principais, que trabalham com cetáceos aqui, os dois com baleias, que eles recebem, se voluntário, costumam abrir, assim, lá para março, abril, porque as baleias vão chegar aqui no Brasil, no inverno, lá para junho, e, enfim, tem os processos, tem a carta de recomendação, currículo, a sua motivação, principalmente, porque o que menos importa, aqui e agora, é a sua experiência. Eu fiz um curso para entender o mínimo de cetáceos, que essa professora, na época da graduação, ela me indicou, e, enfim, mas a sua motivação, você não precisa saber de balinho e golfinho para entrar, você precisa estar motivado e fazer um bom trabalho, e isso é o mais importante. Inclusive, posso te interromper um pouquinho? Pô, claro. desculpa incomodar, interromper, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a palavra perseverança também, eu acho que você tem que, quando você tem esse objetivo, realmente, de entrar nessa área de estudo, de baleias e golfinhos, é muito importante você perseverar, porque, como o Guilherme falou, não são tantos projetos assim, não temos tantos laboratórios assim, que trabalhem com esses animais, por questões financeiras, por questões que não é muito fácil a gente trabalhar no mar, mas, quando a gente persevera, e a gente determina aquele objetivo, aí a gente tem que descobrir quais são os caminhos, e eu acho legal a gente tentar comentar um pouco aqui, sobre esses caminhos, para tentar ajudar outras pessoas, com base na experiência que a gente mesmo teve, eu mesma, quando eu entrei já na UF, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em trabalhar com baleias e golfinhos, mas sempre recebi um feedback muito negativo, sobre a bobeira, você querer trabalhar com esses animais, porque eles são muito, acaba sendo muito chamativo, e as pessoas acabam também não dando muita seriedade, quando você quer entrar nessa área, as pessoas acham que você está querendo, por brincadeira, ou só porque são animais fofos, grandes, enfim, e aí eu acabei até no início da faculdade, eu fiz estágios em outra área, já estagiei com esponja, cheguei a estagiar em laboratórios de ambientes recifais, com peixes recifais, depois eu fui para a tartaruga, e aí quando eu comecei a estagiar com tartaruga, que eu já gostava, eu fiquei assim, não, eu entrei na faculdade para trabalhar com baleias e golfinhos, então assim, o que eu preciso fazer? mesmo todo mundo falando que não dava, que não era legal, que não era fácil, eu tentei procurar, e aí eu acho que a melhor maneira é ir buscar oportunidades, tanto nos laboratórios, mesmo sendo poucas, sempre tem uma oportunidade, muitas vezes os estágios acabam sendo voluntários sim, o que a gente sabe que acaba tornando muito mais complicado, porque não tem esse auxílio financeiro, mas depois que você consegue o seu primeiro estágio, a sua primeira iniciação científica, ou enfim, as portas se abrem muito, porque é isso, eu acho que no meio da cetologia, não são tantas pessoas que trabalham ainda, tem bastante gente, mas não são tantas, e aí a gente consegue sempre conhecer um, aí conhece o outro, e aí vai aumentando os seus contatos, e aí as portas vão sempre se abrindo, eu mesma, eu tranquei a faculdade por seis meses, que a gente estava voltando sobre a pergunta, dos projetos ambientais, eu tranquei a faculdade por seis meses, para poder ir fazer o estágio voluntário, no projeto Baleia Franca, que agora se chama Instituto Austrális, isso foi lá em 2014, e nesses seis meses, eu posso dizer com toda certeza, que apesar de não ser fácil, entender que nem todo mundo consegue, valeu muito a pena, porque não é só uma questão de experiência pessoal, que com certeza agrega muito, mas também naquela experiência, de você estar todo dia, indo para campo, todo dia conhecendo pessoas, aprendendo novas técnicas, de estudo, novas ferramentas, aprendendo também, conhecer o animal que você trabalha, que você estuda, porque ali você passava, a gente lá no projeto, era o monitoramento todos os dias, o dia inteiro, então você fica ali seis meses, todos os dias, o dia inteiro, vendo o seu modelo de estudo, e conhecendo mais, entendendo, vendo aqueles comportamentos, que normalmente a gente lê em artigo, lê em livro, ou enfim, assiste até em documentários, e vendo aquilo presencialmente, eu acho que ajuda, e agrega muito, depois como profissional mesmo, e mesmo não podendo, quem não puder, trancar e ficar todo esse período, tem laboratórios, que trabalham, e que estão sempre com oportunidade, então eu acho que, o caminho é esse, procurar o primeiro, a primeira porta aberta, que eu encontro na área, entrar, se jogar, e perseverar, porque não é fácil, mas é muito gratificante. E pegando até o gancho, do que o Luiz falou, aquela questão de você encontrar, o que você gosta, então a Ana, ela passou por diversas áreas, eu também cheguei a trabalhar com, com coral, com alga, até, eu já tinha também, essa mentalidade do, dos golfinhos, das baleias, queria trabalhar com eles, mas essas outras oportunidades, em outras áreas, foram importantíssimas, para eu criar uma autoridade, saber o que eu realmente queria, assim como a área de atuação, eu demorei a fazer o mestrado, eu me formei em 2015, 2014, fui começar o mestrado em 2016, 2017, nesse meio tempo eu trabalhei, com consultoria ambiental, porque eu queria conhecer o campo, todas as áreas, até eu ter certeza, já rodei, procuro alguns projetos, e eu sei que eu quero, eu quero ingressar na área acadêmica, então você estar aberto, até outras oportunidades também, né, eu, assim, aqui no Rio, a gente tem alguns laboratórios de pesquisa, mas, pensando rapidamente aqui, meus colegas de produção, são poucos que, trabalham, que começaram aí, com cetáceos, desde o início, assim, muita gente veio de outras áreas, e tem muita gente que conseguiu, em estágio em laboratórios, cetáceos, que não se adaptou, né, viu que, era muito além da fofo fauna, que não é só você ir para o mar, ficar vendo baleia e gofinho, tirando foto, muito mais do que isso, então, pessoas vieram de outras áreas, e se acharam no cetáceo, as pessoas vieram para o cetáceo, e se saíram, então, assim, não é uma regra, não é um circuito fechado ali, tem muita coisa aí para acontecer. E mesmo o campo, né, que não é tão fácil assim, como as minhas pessoas imaginam. Exatamente. Não é um parceiro de escuro, né? Não, não é isso. Tem que ter resistência. Exatamente. Essa questão da maturidade, né, ela é muito importante, da gente saber exatamente o que a gente quer, porque a maioria, né, dos alunos, eles entram sem saber, né, porque a biologia, assim, geralmente, eu, por exemplo, eu andei querendo fazer biologia marinha, e aí, quando você entra, se você se depara com um mundo enorme, que é a biologia, acaba se confundindo, e eu conheço muita gente, a minha turma, assim, 90% dela saiu sem saber o que fazer ainda, é, então, é muito importante, você ter essa maturidade, de você realmente, é aquilo que eu quero, e poder perseverar justamente naquele, naquela área, naquele meio, porque a biologia, infelizmente, é uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, né, é uma dedicação, a gente dedica a nossa vida, são anos de estudo, e você batendo em porta, e tem oportunidades, não é muito fácil, simplesmente, ah, não é isso, e depois de anos, eu vou trocar, é possível, mas, não é fácil, né, então, essa maturidade é realmente muito importante. Não, exatamente, é um combo, né, da dedicação, da perseverança, dos contatos, rapidamente, é, só, o meu caminho até hoje, né, eu participei desse primeiro projeto, graças a uma disciplina que eu me dediquei, na faculdade, esse projeto me levou a um outro, é, nesse segundo projeto, eu conheci uma pesquisadora que, depois veio trabalhar no terceiro projeto, aqui no Rio, e ela me puxou, porque ela gostou do meu trabalho lá, é, e aí, depois eu saí desse projeto, fui trabalhar na consultoria, aí, no outro estado, eu descobri uma pessoa que trabalhou no laboratório, que hoje eu faço parte, essa pessoa fez os contatos, depois chegar nesse laboratório, e quando eu voltei para o Rio, dessa consultoria, é, eu tive a oportunidade de trabalhar, nesse projeto, vocês estão vendo, é do meio, Baleias e Golfinhos, né, e hoje a minha chefe desse projeto, é aquela professora lá, da minha faculdade, que eu falei, que eu me dediquei, que eu pertubei, que eu pedi, e perguntei como é que eu trabalhava com esses animais, e hoje eu trabalho diretamente com ela, assim, é a loja, é, isso aí, é a loja, então, assim, olha como é que as coisas são, inspiração, né, ela é inspiração demais, é, 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 é autora do Guia de Baleias e Golfinhos, aí do Brasil, assim, e na época, como eu falei lá atrás, eu não tinha noção, né, do tamanho dela, né, para a cetologia no Brasil, e os povos que eu fui conhecendo, quando eu fui entrando, o mundo que você está, eu fui vendo, eu falei, caramba, eu nem acredito, assim, estava na minha faculdade ali, como eu falei, a FAMAT, né, uma faculdade com pouquíssimos cursos, estrutura pequena, e ela estava lá, eu conheci, e caramba, né, hoje eu estou aí com ela, eu estou no laboratório também, onde eu faço o doutorado, eu sei que uma galera fera, então, é, se mandar, eu sei que não são todas as pessoas que, que tem essa disponibilidade de estrancar a faculdade, né, de para fora do Estado, quando a Ana falou, mas tem oportunidade pertinho aqui também, né, esse combo aí, né, de dedicação, perseverança, e, e contato, assim, cara de pau, né, cara de pau também, sinceramente, porque, olha, eu vou falar, eu consegui meu primeiro estágio na área, indo, batendo na porta mesmo, sabe, cheguei lá, bati na porta, falei, olá, tudo bem, eu sou a Ana Luísa, já não tenho bagagem com cetáceos, mas já tive experiência de laboratório, já tive experiência de campo, e eu sei que eu posso somar, o que que eu posso fazer, e foi assim, no laboratório que eu estou hoje em dia também, com o doutor Rodrigo, que é o nosso chefe do laboratório também, fui lá, bati, fui lá na Rural, bati na porta, falei, olá, Rodrigo. Olá, muito obrigado. Eu percebo o seguinte, pessoal, não é a primeira vez que a gente traz aqui, nos eventos da Liga, histórias de pessoas que tiveram que se dedicar, e aí, obviamente, todo resultado, ele vem com bastante dedicação, e hoje, vendo o aluno de graduação, quando ele chega lá no primeiro período, com todo aquele sonho, não, eu quero trabalhar com cetáceo, eu quero ser botânico, porque tem gente que quer trabalhar com análises clínicas, eu digo, ok, vamos com calma, vamos aproveitar as oportunidades, porque você vai perceber outras ao longo do caminho, e quando você, então, identificar aquilo que você realmente quer, você vai se dedicar para aquilo, mas se dedicar de verdade, a gente, vocês estão aí, estão vendo isso, a Amanda, certamente agora, está sabendo isso também, a gente trabalha todo dia, com foco no que a gente quer alcançar, somos pessoas normais, a gente também, come uma pizza, sai, dá uma volta, é um momento muito propício, mas corre de manhã, faz aquilo que tem que fazer, da vida, mas demanda dedicação, e essa fase especificamente, final da graduação, como o Guilherme colocou, final da graduação, início da vida acadêmica, ali com mestrado, doutorado, demanda muito, muito comprometimento, e ter ali pessoas como referência, profissionais como referência, ajuda muito, porque a gente, no nosso currículo no Brasil, na biologia, ele é bastante generalista, te apresenta muitas áreas, e é importantíssimo você identificar a área e o perfil profissional que você quer construir, porque uma vez que você se disponibilize, as pessoas vão começar a conhecer quem é você, como você trabalha, foi acontecer com o professor Guilherme, e com certeza com a professora Ana Ana, como você trabalha, qual é o seu perfil pessoal, como é que você se, 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 responde a situações, por exemplo, para o embarque, você não pode chamar qualquer boa pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha perfil para embarcar, ela vai conviver com as mesmas pessoas durante dias, vai passar por algumas prevações, as situações que acontecem no mar, enfim, a diversidade que são normais no mar, você vai, como essa pessoa vai reagir diante disso, e eu estou aqui falando para caramba, mas nós já estamos agora com duas horas de conversa, foi muito proveitoso, nós tivemos um público bastante contínuo aqui, eu estou aqui acompanhando, porque a gente fica fazendo grandes métricas, depois a gente faz o nosso relatório também, e tem sido muito bacana, é um assunto que nos interessa bastante, eu pessoalmente sou entusiasta da área, acho que da biologia toda, mas o mar me chama muito a atenção, passou a chamar muito mais a atenção depois do mestrado, quando eu comecei a estudar um pouquinho da interação oceano-atmosfera, e a gente percebe que, se a gente está vivendo aqui, porque os oceanos permitem, vamos dizer assim, e a gente precisa se descarar um pouco mais para compreender como essa interação funciona. Amanda, você quer fazer as considerações finais, por favor? Eu quero comentar, mas antes desse comentário, que eu acho que todo mundo está se perguntando, que está no auge, eu só queria dar um recadinho para o pessoal, que a lista de presença já está no chat ali, e que ela vai ficar aberta 15 minutos depois do final da palestra, então todo mundo que participou até aqui, preencha lá a lista de presença, para poder depois a gente enviar o certificado para vocês. E, Guilherme e Ana, eu queria fazer um... Amanda, rapidinho, se eu interromper rapidinho, só um minutinho, só quero eu chegar aqui no slide final com o nosso contato para o pessoal anotar, tá? Claro, com certeza. Posso passar aqui rapidinho? Agora aqui no final só algumas fotos se ilustrando, andando aí com as tarcarugas, carcaça de baleia, educação ambiental. É importante eu ir lá no encalho. Exatamente, educação ambiental, super importante, os órgãos ambientais que auxiliam também na... que tem o papel, né, da conservação desses animais, algumas fotos aí da Ana também na experiência dela com os órgãos. E a consultoria, né, aí no caso, na faixa da direita, no meio do mar, fotografando isso demais, a gente tem uma vista maravilhosa, né, algumas paisagens que a gente não vê de terra que a gente consegue ver do mar, super, super gratificante, né, umas imagens maravilhosas aí, a Ana com confone com uma boa via pusca, a Ana, ela é especialista em acústica, né, porque eu citei atrás aí a localização, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês podem recorrer a ela, e, enfim, o relatório tal, só com o nosso redes sociais do laboratório, tá, o e-mail do laboratório aí também, os nossos e-mails pessoais que quiserem anotar para tirar alguma dúvida, e, bom, da minha parte é isso, e não sei se Ana quer falar alguma coisa também, enfim, desculpa a demora, mas a gente se empolga, né? Pois é, a gente começa a falar sobre isso e vai falando, né? Não, acho que é, acho que é isso, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou só quiser entrar em contato para conversar e trocar umas ideias, eu me coloco à disposição, tenho certeza que o Guilherme também, pode ser pelo Instagram, pelo e-mail, podem ficar à vontade e agradecer pelo convite e desculpa a demora. Gente, Oi. A Banta é uma pergunta que eu estou abordando desde hoje à tarde para vocês. Não, são duas. A tarde você se fingiu. Não, são duas. É porque uma eu botei aqui no chat que é uma dúvida que eu sempre, uma curiosidade eu sempre tive, é que quando, é porque passou as fotos do encalhe ali, eu lembrei, é quando ocorre, assim, o encalhe, vocês fazem todo o estudo, as avaliações necessárias e depois, o que é feito, né, com o corpo, com o restante, né, da carcaça? Então, no nosso laboratório a gente não trabalha exatamente com isso, mas na experiência que eu já tive, normalmente a gente coleta o que é necessário, né, pode coletar a amostra da pele, da gordura, pode coletar alguns órgãos e aí no final enterra mesmo essa carcaça para depois ficar e recolher a roçada. Interna na praia mesmo, assim? É, pode ser na praia, pode ser na praia mesmo, porque pode ser ou ficar ali enterrado ou tem gente, tem alguns laboratórios que até tem uma área mesmo para poder deixar essa carcaça ali e depois para coletar a roçada. Ah, legal. A gente tem as coleções histológicas, a gente consegue até mutações ali, a gente consegue viver problema na estrutura óssea, normalmente quando a gente enterra assim, é golfinho, mas fácil a gente recolher, né, e colocar no lugar para macerar, adempar o osso até ficar no esqueleto, mas ali normalmente a gente enterra no local mesmo e é importante colocar uma tela embaixo, porque senão vai afundando, né, com o movimento das marés e aí os ossos menores, aqueles ossos vestigiais, por exemplo, que eu mostrei lá no início da apresentação, você acaba se perdendo. E aí a gente usa para educação ambiental, tudo, a baleia, porque já foi no aquarrio aqui, a baleia de parte é montada lá para educação ambiental, sensibilização e tantos outros museus aí com esqueletos montados também. Ah, interessante, legal. E acho que muita gente veio falar comigo no privado desde que eu falei sobre esse vídeo do cara que foi engolido e cuspido pela baleia. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, quais são, a gente sabe que eles não comem o ser humano, mas as chances disso acontecer porque ele acaba cuspindo, dá-se uma explicação rápida para a gente sobre esses casos. Isso é uma agulha no palheiro, a gente acabou não apresentando as táticas de pesca, mas as baleias, a maior parte das espécies, elas se alimentam pelo engolfamento, que elas abrem a boca às baleias rorquais, que a gente chama, que é a maior parte das baleias verdadeiras, elas têm umas pregas ventrais, que você quer uma sanfona, então ela vai engolfar uma grande quantidade de água com os peixinhos ali dentro para fazer aquele esquema da filtração que eu falei através da barbatana e numa dessas às vezes o animal calcula errado ou ele está na velocidade, ele vem tão rápido, pega ou fácil quantidade de água ali com o cardume, ele não percebe, mas a garganta na baleia é muito estreita, não sei se isso deixa você mais tranquilo, é muito difícil isso acontecer, mas ela não consegue engolir um humano, por exemplo, do nosso tamanho, assim, então, machuca, pô, imagina, um bicho grande, pesado daquilo, vai bater com a mandíbula, você vai parar ali dentro, mas ela, automaticamente, ela percebe ali, abre a boca, você sai, pode ser que você dá o azar de se machucar, quebrar um bra, machuca, óbvio, mas não é a intenção dela, é muito sem querer, e assim, eu não sei, ela não pode até complementar, mas o primeiro caso é o segundo, que eu sei disso, o primeiro foi no caiaque, mas as meninas, acho que não, acho que eram duas moças no caiaque, mas não chegaram a entrar dentro da baleia, mas caíram para fora, tomaram um baita susto, mas assim, é raríssimo isso acontecer, é raríssimo isso. É um azar, na verdade mesmo, da pessoa, porque ele estava próximo a um cardume, e ela, na verdade, foi para abocanhar o cardume, e ele acabou indo junto, porque é sobre o perigo até de você nadar com um animal grande desses também, porque às vezes ela está ali nadando, normalmente a nossa presença é indiferente para ela, e aí, de repente, numa curva que ela faça, ou que ela vá mergulhar mais profundo, ou até subir a superfície, ela pode acabar batendo com uma calda em você, ou a nadadeira peitoral, então assim, é mais azar, ele estava no lugar errado. Os animais são uma percepção, uma noção do tamanho incrível, são animais enormes, mas a gente vê os vídeos subaquáticos são os bailarinos ali, mas acontece, não vou dizer que eles são humanos, mas eles também erram, é raro, mas pode calcular errado, teve um caso recente também agora, de uma baleia que saltou, e saltou em cima de uma lancha, então assim, com certeza ela não quis saltar em cima da lancha, mas ela calculou errado quando ela subiu, opa, não percebeu uma lancha, caiu em cima ali, enfim, quebrou lancha, mas é raro, muito, muito raro mesmo, muito raro. É inclusive importante na hora de se aproximar, né, exatamente por isso. É, por isso que é importante manter aqueles 100 metros que eu mostrei ali, se aproximar devagar, para não assustar o animal, né, o maior prejudicado, no final das contas, somos nós. O bicho é muito grande, muito forte, né, com ele não vai acontecer muita coisa não, mas com a gente, a gente respeita muito espaço, não são animais agressivos, mas, sem querer, pode acabar, enfim, corrigindo, machucando, machucando a gente. É, e justamente por ser, né, assim, não acontecer sempre, quando acontece, o pessoal fica, hoje em dia, aí hoje em dia, todo mundo, pergunta, 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 falei, tá bom gente, eu vou perguntar. Não foi por querer, com certeza. Com certeza, a gente sabe que não. Luiz, podemos encerrar? Queria agradecer, né, o Guilherme, a Ana, esse bate-papo incrível, essa aula aí que o Guilherme deu, é, a oportunidade, né, de estar passando um pouquinho melhor para a gente, sobre esses, essa fofofauna, que não é tão fofa assim, né, mas, é, a Celso, né, a Liga está de portas abertas aí, sempre que vocês quiserem, precisarem, é, estamos aí para mais bate-papos como esse. Gente, eu quero agradecer, hein. Professor Guilherme, professor Ana Luíza, desejar boa sorte, Guilherme, lá no doutorado, desejar boa sorte, Ana, no seu embarque, na consultoria, é muito importante para a gente, ter pessoas que estão atuando no mercado, e que estão na academia, trazendo informações atualizadas, e, e extremamente úteis para o aluno de graduação, e para quem está em casa também, né, para quem está em casa, que nunca cursou um semestre sequer de Biologia, e está assistindo a gente, falando aqui de cetáceo, minha mãe passou por aqui em algum momento, tive, já vi várias pessoas aqui, que não são da área, isso é muito importante, é, é uma, é uma das nossas ações de extensão, levar conhecimento, para a população em geral, é uma linguagem que a gente consiga se comunicar, vou, vou minimizar aqui, ó, a apresentação, os professores deixaram, a, os comentários, os contatos deles, nós estamos, estamos aqui disponíveis, tá, Guilherme, Ana também, é, para colaborar sempre que for necessário, possível, e, muito, muito obrigado, estamos muito felizes por termos estudo vocês aqui, por duas horas, passando para, informando a gente sobre, os cetáceos, certamente, teremos muito ainda para falar, se continuássemos por aqui, teremos mais aí algumas horas, de conversa, mas a Ana precisa descansar, porque ela vai trabalhar, e o Guilherme também tem que ter a sua tese, para cuidar hoje, mais um pouco, com certeza, bom, tenham todos uma excelente noite, você que nos acompanhou também, muito obrigado, vocês querem falar, professores? Eu queria agradecer, né, por chamar a gente, para essa participação, a gente gosta muito de falar sobre isso, então nós, com certeza, nos colocamos à disponibilidade, para falar, quantas vezes vocês chamarem a gente, e é isso, vamos com certeza, vamos continuar, vamos continuar em contato, né, quem sabe, pode surgir uma nova parceria, não é mesmo? Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza, gente, eu queria agradecer também, pelo convite, pela audiência, pelas perguntas, tá, e quem quiser saber mais, sobre Baleias e Golfinhos, aqui do Rio, a gente tem a página do laboratório, colocou na final da apresentação, e também o projeto Baleias e Golfinhos, tem um trabalho incrível de ciência cidadã, né, onde todos nós colaboramos, enfim, a gente troca várias ideias ali, sobre Baleias e Golfinhos, então, por favor, não deixem de seguir, que aí, inclusive, divulga oportunidades também, tá, quando outros projetos abrem vaga, quando o laboratório também está com vaga de voluntário, tá, fiquem de olho nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos, amanhã tem mais, né, Amanda? Nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã. É, a lista de presença, a Amanda já colocou aqui, a organização já colocou. Não deixem de encerrar. Quinze minutinhos só, hein, gente? Isso aí. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Boa noite. Obrigado. Valeu. Valeu.